A TV tá funcionando igual Ring light, segunda-feira Gente, não dá! Gente, manda aviãozinho A nossa ring light caiu Eu fui segurar o telefone pro celular não cair E apertei e acabei pausando E a gente perdemos o primeiro vídeo Ajudem a gente aí fazendo um favor Mandem um oi pra nós Mandem pras amigas Pra quem não sabe é no aviãozinho que fica aqui no cantinho da tela Gente, envia pra todo mundo por favor Que agora a gente só tá com nove ao vivo Vamos gente, vamos, vamos Meu Deus, Ceci, bem-vinda Ei, Pato Céu Gente, vocês não tão entendendo Segunda-feira eu vou comprar uma ring light nova Quase chorei aqui agora, vocês não tão entendendo Bora mandar aviãozinho Peço desculpa a todas as meninas Acontece Ao vivo é complicado Quem sabe faz ao vivo Ao vivo é isso aí É tudo escolhendo lado mesmo Uma hora volta e tamo de volta Manda pras suas amigas aí, gente Manda pras suas amigas aí, gente Ajudem a gente Peraí, gente, que a gente tá enviando pros outros Isso, e caiu, né? A Bianca perdeu um vestido Da Farm Da Farm Ai, gente, para de balançar Dá vontade de chorar Não chora Faz parte Não, Tati, não pode acontecer isso não Oi, Flávia Ah, ela veio hoje Oi, Flávia Bem-vinda É isso mesmo Dá vontade de chorar A gente chora, mas passa Oi, Fábio Bem-vinda Vamos lá, gente Vamos mandar no aviãozinho Vamos ajudar A gente tem que chegar Professora Eliane Bem-vinda Professora Eliane hoje tava desanimada Nós também Tava faltando você pra alegrar a nossa noite Vamos lá, gente Vamos continuar Tá começando a esquentar, hein? Olha o luxo desse conjunto maravilhoso Vou mostrar pra vocês aqui, ó Lau, segura pra mim, por favor Obrigado, meninas, por entenderem Porque não é fácil, não, tá? A gente rala muito aqui pra conseguir Uma coisa bem legal pra vocês, tá? Gente, olha que perfeição Georgia, bem-vinda Nossa, sem querer Caiu aqui Mas nós já voltamos Já regularizamos Meninas, olha que luxo Esse conjunto que eu separei pra vocês Ele veste um 38, 40 Perfeito, perfeito, perfeito Eu coloquei com esse colarzinho aqui, ó Tá usando muito colar de bolinha Obrigado, meninas Vão enviando aí Já Aline, já vou fazer peças GG, tá? Ah, eu tenho, separei Olha que luxo Olha que luxo essa peça Vou colocar pra vocês Porque eu sou dessas Lau, fala Esse vestido pra mim pelo ars Ela vai falar, Pan Tá bom? Já quero É linda a blusa, Fábio Vou colocar pra vocês darem uma olhada aqui Que legal Deixa eu só baixar um pouquinho aqui Escaçamba de ars Porque eu ia falar o teu nome Eu não posso falar, né? Não pode xingar Porque senão depois eles não me deixam trabalhar mais Veste um PM Não vende Não, Pan A gente não vai vender, não Aline Francieli Olha só Olha que luxo Vou colocar agora pra vocês olharem com a calça, tá? Olha aqui Ele veste um 38,40 Perfeito, perfeito Tiago, bem-vindo Obrigado por participar 38,40 O código é 0... Ui, Ló Ai, não O código tá aqui, desculpa O código é 0,92 Oi, Eduarda Bem-vinda Obrigado por participar Um atendimento maravilhoso esse, Eduarda Gente, é um amor da minha vida Gente, 0,92 O conjunto está por 74 reais Pede, Lau, prova pra nós A Lau vai provar Aham O Emerson Deixa a Lau provar Você tem meu WhatsApp Tá, eu parei Não aguento, gente Porque eu sou dessas, tá? Eu gosto de Tacar fogo Tacar fogo com querosene Gente, olha que linda e luxo Essa blusinha aqui Vou falar rapidinho 0,87 Está por 16 reais Olha que linda Enquanto a Lau prova Lá pra vocês darem uma olhadinha Veste um tamanho PM Dá pra usar amarradinha Dá pra usar com saídinha de praia Pra quem vai pra praia Não é nós, não, né? Porque nós estamos de Covid, né? Mas você pode fazer uma piscina em casa Dá também 16 reais, meninas 16 reais Oi, Cate Bem-vinda Obrigada por voltar com nós aqui 0,87 Olha que lindo Prima Bem-vinda já aqui Por participar Que legal 16 reais 0,87 16 reais 0,87, hein? Olha que luxo, gente Ô, Raio Hoje eu tô meia voada Não sei o que tá acontecendo Eu tô tentando falar tudo certinho Mas não tá indo Vocês não tão entendendo Veste um PM Tá bom? PM E 0,87 E 0,87 16 reais Pra falar primeiro Vamos ver lá Fala o tamanho Preço antes do código Beleza Essa daqui que eu vou mostrar pra vocês Ela veste um G Ela está De 18 reais E o código É 0,95 É bem simplesinha, meninas Mas pro dia a dia Amanda Desde cedo pra mim também Tá super estranho Não sei o que tá acontecendo Tô tentando É... Bem-vinda, Vina Vina Morena Obrigada por participar Desde manhã Cabeça voada Tentando pensar Nas coisas que eu tinha que fazer Eu tinha que voltar No WhatsApp Pra poder lembrar Kenya Bem-vinda Obrigada por participar Patrícia Bem-vinda Gente A Lau ficou um chuchu Chuca essa roupa O que você quer lá Tá caindo aqui Ô, meu Deus Tá ardindo o neném É muito combustinho Pera aí Ai, que neném lindo Chechapego Bem-vindo Ai, meu Deus Olha o tetão que ficou Você é maluca Gente Olha o luxo Vou baixar aqui Vai lá Pra trás Mais pra trás Não Isso Veste um 38 40 Porque eu uso 38 E hoje ficou grande Aqui Ó, gente Tive que apertar Olha que lindo O código Gente 74 reais E o código É lau Já Lindo Ela tem vergonha De mostrar os tetão Grandes Que ela tem Olha lá O Emerson Colocou um coraçãozinho Gente Vocês tá vendo Eu adoro isso Corpão, né Aline Bem-vinda Silvia Bem-vinda Meninas Olha só Que luxo A blusinha Veste um tamanho 1G Desculpa 18 reais 0,95 Lau Gatíssima Deixa ela aí Hum Na pro... Todo mundo aqui Gente Eu quero 1 real Por cada comentário Da Lau Aí Pra eu poder pagar Minha dita Olha só Esther Bem-vinda Veste um tamanho G Código 0,95 18 reais Simplesinha Sem bolinha Pro dia a dia Dá até pra dormir Olha só Novinha aqui Quando eu falo assim Que ela tem Essa etiquetinha aqui Porque geralmente Eu arranco Pra poder lavar A peça pra vocês Tá? Higienizar Trazer uma coisa Bem legal Vamos ver aqui Vamos ver Hum Gente Olha que luxo Essa camisa Que eu trouxe pra vocês Olha que perfeição Olha esse punho Maravilhoso Lindo Meninas O código da Da peça da Lau A peça da Lau Está por 74 reais Veste um 30 Um 40 E ela está por 74 reais Anny Bem-vinda Estelane Bem-vinda Camila Rondon Bem-vinda Meninas Olha o luxo Dessa camisa branca Abaixa um pouquinho Pra mim Por favor Obrigada Meninas Veste um tamanho 44 Essa camisa branca Maravilhosa Com uma calça De alfaiataria Uma bermudinha De alfaiataria Fica perfeita Olha pra vocês verem Eu separei Eu separei Essa calça Pra me mandar Pra lei Cadê a lei de volta Que não está falando Nada hoje Mandei duas vezes O convite pra ela E ela não me responde Ortiz Bem-vinda Peraí Peraí Deixa eu arrumar Que isso aqui é assim Meninas A camisa Veste um tamanho 44 Perfeita Separei essa calça Com esse cinto Muito bonito Ela é um xadrez Diferenciado Linda Amanda Linda a calça Linda, linda, linda 34 reais E o código é 033 Da camisa Ela está em perfeito estado Sem bolinha Tá linda, linda Talila Beijo, Talila Obrigada O código da calça 029 Primo Bem-vindo Manda convitinho Pras amigas, gente Gente, manda convitinho Primo, manda convitinho Primo, ajuda aí Nós pagamos dívida Amei a calça Dona Cida 029 42 reais Cantou os Cantou da live Tá lá no sítio, primo Tá lá no sítio Lá perto de Eric Eames Toca bote azul Toca bote azul aí pra nós Vamos colocar bote azul agora Só porque vocês pediram Código 029 42 reais A calça tá perfeita Sem bolinha Perfeita, perfeita, perfeita Ela é skinny Gente, olha que perfeição Esse cinto Deixa eu guardar essa etiquetinha Olha que lindo Lindo, lindo, lindo Eu não posso tomar uma caipirinha Aqui, primo Porque senão Eu não posso mais fazer live 44 o tamanho da camisa A calça veste um tamanho 40 A camisa está por 34 reais 033 o código O número da calça Ela veste um tamanho 40 E pode Uai, pede, ué Vai que nós coloca Meu primo chegou Ele pediu Eu falei Vamos colocar um bote azul Pra nós dançar Dona Cida 029 Digita aí pra nós Fazendo favor Aumenta lá Eu vou botar Eu vou botar Tomar uma pinga Amor Procurei remédio Na vida Graças a Deus Que eu não pago Minhas dívidas Eu tô cantando Simone Ela veste um tamanho 40 Ela é um tamanho 40 Hoje eu falei pra lá 029 Vendida pra dona Cida Dona Cida A senhora vai amar E essa camisa, gente Vocês vão deixar passar Pan Paneles Olha só que luxo Gente Olha como essa camisa fica Gente Vocês vão deixar passar isso? Olha isso É, tamanho 44 a camisa Está perfeito Dona Cida Eu acho que ela dá na senhora Não dá não Pra dona Cida Dona Cida Leva a camisa Pra usar com a calça Pra usar com a calça 34 reais Código 33 Opa Onde vou, gente? Essa minha ringue lá Vou pinchar lá fora Elis 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 Pacito Obrigada por participar Meninas 033 033 34 reais Obrigada 34 reais 033 o corre Vendido pra pan Pan Obrigado Solange Bem-vinda Gente Olha que luxo Esse kimono Maravilhoso Olha que perfeição De kimono Com esse biquíni Meninas O biquíni é novo 0,0,0 Tá bom? Deixa eu ver o valor do Ó Ó Deixa eu ver aqui Tô tentando lembrar o nome da marca aqui Meninas Eu vou falar agora pra vocês Desculpa Do biquíni É Sereia Brasil Isso Isso Sereia Brasil Olha só Novinho Sereia Brasil Olha que luxo Que perfeição de peso O kimono Veste até um tamanho G Tá bom? O tamanho veste G Pri Mas ele serve todos Veste todos os Na verdade sim Serve todos os tamanhos Mas eu falo assim Que vai até o limite do G Mas ele é perfeito Olha que luxo Boa noite professora Márcia Professora Márcia Bem vinda Valor e código Olha que perfeição O código é 043 42 reais O biquíni está por 30 reais Código biquíni Código biquíni Serve na raio Serve na raio biquíni Não A saída A serve Não tô dizendo PIX ou PIX Ah gente Ah eu não acredito Quem é esse Hermes? Esse Hermes ele gosta de metal Contra as uvas Não gente Tirei o chapéu com C Gente eu amo Nunca acredito não Sério isso? Foi eu que mandei pra ele É Repera o C Seu falso A Lau tá te passando O biquíni O biquíni está de 30 reais Ele veste 1M Ele veste 1M Novinho 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 Veste 1M Biquíni 30 reais O kimono É O kimono é 42 reais 043 043 Alícia a nossa internet caiu Tá? É É sexta? Não entendi gente Tá vendo que eu tô falando Meu comentário Oi Sueli Sueli Bem-vinda Hoje é sexta? Põe a sexta se for a pergunta Sextou com live da Thalita Sextou com S D Thalita é ótima né? Kimono maravilhoso Quero desconto Você vai pedir pra lá o Hermes Vou descontar a doutela Pera o C Tô achando que tu gostava de Legião Urbana Passando cola pra tu Ele escuta a Legião Urbana Código 043 42 reais Kimono maravilhoso Fernanda Bem-vinda Beijo minha amiga Obrigada por participar Essa blusinha aqui Ela é um rosê Ela é um rosê bem clarinho Olha só Ela tem essas listrinhas Zero pra raio Pode deixar Lau não chega muito perto da ringlage Porque ela não quer funcionar Ela não gosta de mim não Porque aí eu dá um A Lau passa perto da ringlage Ela já falha Meninas Olha que luxo essa blusa Ela é uma viscose bem fininha Linda, 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 linda Ela é da Sprint É importada É importada 24 reais Olha que luxo Olha só Amarradinha aqui Gente Perfeito, perfeito, perfeito Zero Trinta e quatro reais o código Sem bolinha Sem fio puxado Gente Ela tem um mini botão Gente Olha só Olha aqui Vou colocar minha unha Olha isso Olha o tamanho do botão Gente Eu vou falar uma coisa Que esse dia eu assisti uma live E a mulher falou Zero trinta e quatro É sua, Dani Olha que perfeição Eu sou apaixonada nos detalhes Pan Torres Obrigado por participar Eu tenho uma camisa linda aqui Que eu quero mostrar pra você Viu, Pan Vendida pra Dani Caldas Tá bom, Dani? Obrigado Gente, perfeito Ó, uma batinha Ô, Pix não tá indo? Gente, eu acredito que seja a internet Pan, esses dias atrás Eu também tentei Lá, vê pra mim se o Pix tá certinho Mandei certinho Mas fala pra elas assim Que podem fazer o pagamento mais tarde A música do fundo Ai, gente Esses esquemas desse povo A Lava vai mandar os contatinhos Tudo, vim comprar aqui com nós Ô, gente Deve ter Meninas, olha só Deixa eu parar Eu tô falando Eu tenho que voltar pra ter Tá falando demais Fala, fala Tá, tá, mostra a peça Fala o tamanho Ô, Prima Molina Deixa eu te falar Ai Eu vou ser sincera Hoje A minha cabeça Olha a roupa Eu tenho que falar o código Eu não consigo nem falar o código Nem o tamanho Daqui a pouco eu tô falando o preço Eu tô errando tudo hoje Dê um pouquinho de paciência Sou errante Sou errante Sempre na estrada Desculpa, meninas Mas hoje Tá puxado pra mim, tá? Gente, pra Thalita se animar Vocês tem que enviar a live A gente só tá com 45 ao vivo Envia pras amigas Envia, envia, envia Gente, peça Da Erig Uma bata Maravilhosa Olha essa manga Da Erig Perfeita, perfeita, perfeita Da Casual Vamos lá Erig Casual Linda R$28,00 Anima, gente Porque eu também hoje tô Agora em ela fala o código R$0,43 Gente, desculpa, viu? Hoje tá Não sei Olha que bata maravilhosa Da Erig R$28,00 R$0,37 Ela é P, dá não Ela é tamanho P Tá vendo? Nem o tamanho eu falei ainda, gente Olha que doida Bora lá A gente consegue PM, dá na Pan Não dá? PM PM Olha que luxo Código R$0,37 R$28,00 Não dá na Pan Não dá na Pan Eu tenho medo de falar que dá E não dá Ô, Pan Ô, Fab A próxima música pode ser Simpli Simpli mesmo, por favor R$5,00 Eu coloco a música pra você, Emerson Vamos pagando aí Tem que pagar quando? Olha o Pix aí Fábio, vou provar R$0,37 Essa daí? É Vendi Ô, Fernandinha Olha que linda Deixa eu só Abate um pouquinho lá Tá muito alto Deixa eu só regular aqui melhor A gente vê que ela tá bem apertadinha Rosi, bem-vinda Peço desculpa, meninas Hoje eu estou um pouco avoada Mas eu vou conseguir fazer uma live bem legalzinha pra vocês Tá bom? Desculpa mesmo Olha só Ela veste um M Mais do que isso eu acho que não, tá, Fab? Porque aqui, ó Ela já pega, Fab Pode colocar, então Sim, Cão, Pix Manda o Pix pro vídeo que pede as músicas Fernandinha, a blusa é sua, tá bom? Vamos colocar Pode deixar eu tocar Menina, separei esse vestido Ele é um... Olha lá, o que cor é essa? Azul marinho, não? Não sei que cor é essa É azul bem escuro Gente, é um azul diferenciado Fernanda, obrigado, viu, amiga? Beijo Thailane Bem-vinda, obrigada por participar Vem com as amigas Envia lá o aviãozinho Fernanda, manda lá pras amigas Pra ajudar a gente A divulgação da live, tá bom? Madalena Adorado Bem-vinda por participar Eu separei esse vestido No azul E peguei um cinto No... Mostarda Um cinto mostarda Vou colocar pra vocês darem uma olhadinha Quer que eu sim Vou provar Vou provar a cor de tua voada mesmo Tá tudo doido Vou colocar aqui por cima pra vocês Thailane, bem-vinda Gente, o vestido... Rosana, bem-vinda Obrigada por participar Tô colocando por cima aqui Vou colocar pra vocês darem uma olhada aqui Lá, abaixa só um pouquinho Na ring light Olha que luxo O vestido com cinto A Pamela é multi-uso Multi-utilidades Tô limpando a cozinha Assistindo novela E venda lá Dá pra Fábio, não? Dá não, Fábio Meninas, Nayara, bem-vinda Olha só Olha o luxo que fica A cor do vestido Com esse cinto Na cor mostarda Ele não é um azul marinho Mas ele também não é um lilás Eu não sei Azul petróleo Muito obrigada Mirna É, hoje tá... Sandra, perfeito o vestido Ele é bem decotado Mas eu jogaria pra trás Que dava pra colocar Que ficaria legal Mari Gomes, bem-vinda Olha que lindo E olha o cinto Olha o luxo que ficou essa cor Perfeito, né? Lá, fala o código pra mim, por favor, do vestido Código 036 Valor 32 reais Aqui no Tataluja 036 O tecido é perfeito, perfeito 036, 32 reais Veste 1M Tá bom? O cinto hoje Está por 40 reais Mas é só hoje De sué de novo De sué de novo o cinto Cinto 40 reais O vestido veste 1M Até 1,42, tá bom? Quem não tem muito seio, tá? 036, 32 reais 036, 32 reais o vestido Meninas, ele está perfeito Kate, obrigado por participar A Larissa está em São Miguel fazendo sushi E a mamãe está cuidando da Lulu hoje Hoje está só eu aqui Ainda voada, ainda pra vagar Mas o petróleo maravilhoso Queria achar a marca Ah, tá Essa parte que eu mostrei pra vocês Que o decote é fundo Não é o decote É as costas Ai, meu Deus, morri É as costas, gente Desculpa Tô falando Hoje Marisa sitting Olha que linda É da Marisa Na etiqueta fala G Meninas, boa noite Tudo bom? 036 Vendido Checha pego Bem-vindo Você vai amar a peça Ela está perfeita Ai, meu Deus Vou mandar Eu só troquei, tá Aqui é a frente E essa é as costas Tá, gente, já pego Mina Alexandra, acabei de vender o vestido Pra São Paulo Beijo, Mina Vou mostrar Fábio Laura, pega aquela roupa de dormir Da, da, desse senhor Lá na cara Meu Deus Lembra que eu te falei? A rosa Tata sendo tata Mina, hoje está pior Alice, bem-vinda Vou participar A rosa está Isso Tá, só um instante Hoje está difícil Aline Rodrigues, bem-vinda Laura, bem-vinda Obrigado, meninas Nossa, que legal Tem bastante gente assistindo a gente hoje Olha, peguei uma blusa Uma camisa Blue size Olha Que perfeição essa peça Olha que perfeição essa camisa Ela tem Esse amarrado nas costas aqui E ela é transpassada Ela é plus size Ela tem uma costurinha aqui Que não deixa abrir Tá bom? Mas olha só que legal Ela vem transpassada até aqui embaixo E ela tem E ela tem um elástico na cintura Bem legal Você pode colocar por dentro da calça Quando eu pegava essas camisas Com esse elástico Eu não entendi Falaram Que cor mais feia Eu tirei uma pra mim Gente O que é legal é que ela não sai Ela não fica saindo que nem a camisa normal Reta Olha que luxo Olha que luxo essa manga Vou falar Busto Cento e quarenta Cento e quatorze Desculpa Comprimento setenta e quatro O código é Zero cinquenta e nove Trinta e oito reais Trinta e oito reais Zero cinquenta e nove Ela veste um G pra GG Tá bom? Meninas Eu peço que vocês fiquem me ajudando hoje Porque como eu falei Eu estou um pouco avoada Mas vão cobrando de mim Tá bom? É só a cabeça muito cansada Tá bom? Mas isso aí na próxima live A gente vai dar uma Uma melhorada Pra atender vocês melhor Vamos beber uma pinga da Portela Na próxima live Que daí vem todo mundo animado Vem GGG Trinta e oito reais Zero cinquenta e nove Zero cinquenta e nove Trinta e oito reais Ela está perfeita Eu vou pegar uma peça Olha que luxo Zero cinquenta e nove Vendida Meninas Acabei de vender Pra Santa Catarina Amanda É sua Uhul Linda O teu pai tá falando Olha Olha que a calça do pantalona Que eu coloquei Pra vocês darem uma olhada Olha que luxo Perfeita 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 Segura aqui Vendida pra Zero cinquenta e nove Vendida pra Fábio Vendi pra Pra Amanda Tá bom? Amanda Ela tá em perfeito estado Vou mostrar uma peça Uma blusa de dormir Oi Grazi Nogueira Bem vinda Obrigada por participar É Mandando Muita energia Obrigado minha amiga Obrigado mesmo Faz a caipirinha que passa Faltou você aqui né Raquel Picanha Auri A calça Ela está por cento e cinquenta reais Ela veste um quarenta e dois E hoje na live Ela está por cento e dez reais Ela é nova Do Outlet Tá bom? Obrigada Grazi Por participar Bem vinda Meninas Olha essa roupa de dormir Eu vou mostrar Eu falei assim Vou mostrar pras meninas Darem uma olhada nessa peça Não Não chora não Não chora não Raquel Não chora não Fábio Eu trouxe essa peça aqui Pra vocês darem uma olhada Ela é da Victoria Secrets Isso mesmo Victoria Secrets Deixa eu achar aqui a etiqueta Pra vocês ver O dia que eu lavei Não dá pra ver aqui ó Porque ela é pequenininha Victoria Secrets E está escrito pink Nela Catorze reais Uma roupa de dormir Que ela custa Noventa dólar Na internet Catorze reais Olha o luxo Da Victoria Secrets Gente Perfeita Quem dorme com ar-condicionado Olha que perfeição Ela é Uma viscose Um pouco mais grossa Bonita 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 Victoria Secrets Tá bom Quem tiver interesse Escreve pink Aí Catorze reais Ela veste um M Tá bom meninas Veste um M Na internet Está por Noventa dólares Eu procurei pesquisar Pra trazer pra vocês O valor certinho Lau Lau Traz meu carregador Que está descarregando Olha esse vestidinho Rose Cadê você? Rose Drica Arvalho Bem vinda Obrigada por participar Olha que lindo Esse vestidinho Ele é Ele é importado Tamanho P Vinte e quatro reais E o código é zero trinta e oito Olha que lindo Ele tem um passadorzinho aqui ó De cinto Olha que legal Isso aqui meninas Porque a gente passa Mas na correria acaba amassando Mas ele é perfeito Ele é Ele é tipo uma seda Mas ele é uma seda sem brilho Olha a estampa É P Tamanho P Importado Perfeito Perfeito pra usar com tênis Zero trinta e oito Vinte e quatro reais Esse não serve nela Emerson É Zero trinta e oito Vinte e quatro reais Parmilon Parmilon Bem vinda Top fitas Top Top Essa aí Bem vinda Oi Lita Olha só Tamanho P Não posso não Tamanho P Vinte e quatro reais Zero trinta e oito Segura aí por favor Meninas Separei essa camisa Pra vocês darem uma olhadinha Olha que luxo Tá usando muito O xadrez com Com vermelho Bem legal Ela é da Da casual Também da Ai esqueci essa marca Não lembro agora Sério? Que bom São Miguel é uma cidade Muito boa pra morar Viu? Morei vinte e quatro anos Aí Linda, linda, linda Ela veja um tamanho Trinta e seis Tá bom meninas? Zero trinta e um Vinte e oito reais Zero trinta e um Vinte e oito reais Olha que perfeição Ela é uma viscose Bem fininha Ela é uma camisa Manga três quarto Tá meninas? Uhum Obrigada É da casual Tamanho trinta e seis As meninas que usam P A camisa está em Perfeito estado Sem fio puxado Sem bolinha Cadê? Cabe no busto? Amanda Vou pedir pra Lau Medir aqui Certinho Busto noventa e cinco Você merece Lau Fazendo um favor pra mim? Vou falar aqui Agorinha pra você, tá? Tô não Kate Eu tô em Costa Marques Ainda Minha filha Só ano que vem Que eu saio daqui Mostra essa calça Peçazinha Qual? Essa peçazinha Mostra essa blusa Essa é linda Essa blusa Meninas Voltei Com uma peça Importada também Olha que luxo Estilo kimono Ela tem uma amarração Aqui na frente Abaixa só um pouquinho Ela tem uma amarração Aqui na frente Bem legal Ela está por vinte e quatro reais É importada Lembra que eu falei pra vocês Meninas? Busto noventa Ok Deixa eu te falar Se você quiser alguma coisa Você paga pelo PIS Separa a peça Paga pelo PIS E a gente envia pra você Semana que vem Tá bom? PIX Desculpa PIS PIS Tô louca Quando eu falo pra vocês Que tem essa etiquetinha aqui Que geralmente Eu arranco a etiqueta Pra higienizar as peças Pra vocês Tá bom meninas? Ela veste um Um G pra GG Perfeita Perfeita Segura pra mim lá Por favor O código dela É zero noventa e quatro Vinte e quatro reais Zero noventa e quatro Vinte e quatro reais Meninas Elas não vestem um GGG não Tá? Ó Veste um quarenta Arruma as costas Pra trás Peraí Deixa eu escurrar aqui Essa blusa tá errada Tem que ter um Peraí menina Não Esse lado aqui Tá mais comprido Ah Não falei Gente É uma blusa envelope E eu acabei de descobrir Tem Tem sim Kate Kate Chama a gente no direct Manda o seu contato Pra gente Mostrar vestido longo Eu não Eu não tenho vestido longo Hoje Mas eu posso colocar um Na promoção aqui Tamanho M Ela veste um M Tá? Ó Ela é envelope Gente Que legal A gente descobriu agora Que a blusa é envelope Haha Não acredito Eu sendo eu Né? Ih Mas ela pode ser usada Como kimono Eu colocaria um botão aqui Usaria com a calça Off white Eu usaria uma calça off white Mas ela é muito luxuosa O tecido dela é muito É fino É diferenciado E olha que legal isso aqui Ela tem Olha só esse costuradinho aqui Ela é perfeita Trapeadinha Bem legal Hoje eu não tô servindo Hoje eu não tô valendo Com o gato inteiro Atença não Pensar Ela é tamanho M Tá bom meninas Essa blusa Tamanho M Falei o tamanho errado Pra vocês Peço desculpa Zero noventa e quatro Vinte e quatro reais Zero noventa e quatro Vinte e quatro reais Tá bom? Ok Kate Se a gente não responder hoje Porque geralmente a gente demora A gente faz umas três, quatro horas de live E aí a gente conversa com você Ou amanhã ou segunda-feira Porque amanhã a gente fecha muita coisa Professora, hoje eu não tenho Mas semana que vem eu tenho armação de óculos Tá bom? E cadê as meninas que querem pochete? Mandem um joinha aí pra mim, por favor Sandra, bem-vinda Olha que luxo essa calça de alfaiataria Perfeita Tamanho trinta e seis Maravilhosa Com essa barra Pan, você tá perguntando da blusa? Com essa barra francesa Olha que calça com a barra francesa perfeita Quem usa trinta e seis Olha que luxo Quem tiver interesse Gente, é calça perfeita demais Olha o código dela Código zero quarenta e seis Vinte e quatro reais Trinta e seis Vinte e quatro reais Menina Simone da Lady tá aí ainda? Cabe em você, Simone Cadê? Manda... Semana que vem chega óculos Chega vestido Eu quero Professora, a senhora quer aqui Alau, manda as medidas pra senhora Posso? Mandar as medidas certinho A blusa, Pan Pan, o seu braço é mais grosso que o meu? Só pra mim ver uma coisa aqui Zero quarenta e seis, professora Eu vou pedir pra Alau passar as medidas pra senhora Tá bom? Pan, deixa eu ver aqui Zero quarenta e seis Professora Eliane? A Simone colocou zero quarenta e seis A professora falou que era Hum... Tamanho... Eu quero as medidas Eu acho que ela foi E aí, tá? Não, depois que eu falei Ela falou eu quero É que eu falei das medidas Professora Eliane Tem duas pessoas na fila Tem a Simone Leite E tem a... Tem a senhora É... Alau vai conversar com vocês A medida... Vamos falar as medidas aqui Que o meu celular descarregou A medida da cintura é sessenta e seis E o quadril... Calma aí, gente O Pan Não vai servir nas costas a blusa Tamanho M Não vai servir E o quadril cem Cem centímetros Professora Eliane O tamanho da cintura é sessenta e cinco E o quadril é sessenta e seis E o... Quadril é cem Quadril é cem Simone, professora Eliane Dá um ok aí pra mim, por favor Se a calça dá em vocês Que daí nós vamos pra outra fase Nós vamos pra fase do pagamento Que as meninas, quem tiver interesse Tem vinte minutos Pra poder efetuar o pagamento Tá? Pan Não dá A blusa não serve, tá bom? Separei essa camisa também Maravilhosa Hoje é o dia dos punhos maravilhosos Não serve? Não serve Ah, tá bom, professora Simone, posso colocar pra você? Olha essa camisa Que luxo Essa manga Perfeita com esse acabamento O botão é encapado, meninas Tem um acabamento bem legal Ela veste um quarenta e oito Meninas Quem usa tamanho quarenta e oito É da Sonoma Perfeito O tecido é estilo viscose Só que um pouquinho mais grosso A roupa Laura Ela tá falando Tem Tenho, Fábio Tenho sim Simone Leite Você vai querer a calça? Fala com a gente, por favor Olha só Essa peça Eu lavei também Olha só Tirei Tirei etiquetinha, tá bom? Então ela tinha tag É uma peça nova Zero e trinta e um Trinta e quatro reais Veste tamanho quarenta e oito Dá na Fábio não? Na Fábio? Fábio, essa camisa serve em você Ela é pink Ela é pink Tem que pagar na hora que compra Ou posso ir comprando e depois mandar Amanda, na verdade é assim Quando acontece essa situação que aconteceu agora Da professora Eliane pedir uma peça E a Simone também Aí a gente tem que fazer o pagamento Quem efetua Quando a peça tem fila O pagamento é na hora A pessoa que pediu primeiro tem que fazer o pagamento em vinte minutos Caso contrário eu passo pra segunda da fila, tá? Entendeu, Amanda? Porque daí fica mais fácil pra gente Porque se não fica duas pessoas na fila querendo Acaba que pode ser que uma desista E a gente deixa Ou as duas desistam E a gente deixa de vender a peça Agora se só você pediu a peça Você pode efetuar o pagamento no outro dia Sem nenhum problema Simone da Leide Estamos esperando a sua resposta Com relação a calça de alfaiataria Dá um ok pra gente Fábio, a camisa é plus size Ai, Mesquita serve em você E tá perfeita essa camisa da Sonoma Menina, separei essa peça Veste um G Ela é de malha Mas é uma malha diferenciada Não sei, tá perfeita Gostei dela Olha só E olha que eu não gosto de malha Ela tem um amarradinho aqui na frente Bem legal O busto 112 O comprimento é 60 A peça já tá pra você, Amanda Não, não, Amanda Tá pra você a peça, tá bom? Essa aqui, ó Olha só Veste um G Está de 24 reais E o código dela 0,75 0,75 24 reais Veste um G Basiquinha pra usar com shortinho mon Ou com shortinho tradicional Perfeita O tecidinho é maravilhoso Fresquinho Tá bom? 0 O código dela é 0 0,75 0,75 De 24 reais 24 reais Raimesquita vendida pra ti Obrigado Eu vou te acelerar a camisa rosa Ô, Raimesquita Você viu a camisa rosa? Tem uma camisa aqui Perfeita, perfeita Você que é uma empresária de sucesso Uma blogueirinha Tem que usar uma camisa dessa Raí, Raí É Raí, tá mesmo Separei essa peça vinta De pra vocês, meninas Da Raimesquita Peça vinta De maravilhosa Está por 18,097 18,097 Uma peça vinta De veste P Tamanho P Rose de São Miguel Olha que luxo essa peça Olha que luxo Perfeita, né meninas? O busto é 0,96 E ela tem 45 centímetros de comprimento Tá? Código 0,97 18,00 Uma peça vinta Para as meninas que pediram Oi, oi Simone Fala com a gente aqui Se você vai querer a calça Dá um oizinho pra gente Tá bom? Pede pra ela fazer uma Suco de limão pra mim Pergunta se vão querer Leilão Meninas, vão querer leilão de pochete Quem quiser leilão de pochete Dá um ok aí pra mim Tá bom? Pera aí, gente Ô, Lau Pede pra eu colocar uma dozinha Pede pra eu colocar uma dozinha Eu sei Tive que falar Porque, gente Eu preciso animar Não sei o que bateu aqui, não Gente, separei esse shortinho Saia Perfeitinho Olha que lindo A medida da blusa Ah, tá Vou falar pra você aqui Pera aí que eu já volto Ô, Amanda Deixa eu te falar É... Não serve, tá bom? Ela tem 90 de busto Você falou 95, né? Separei esse shortinho Saia Maravilhoso Quem veste 38 Olha só Ele tem um shortinho aqui embaixo Olha que legal Um shortinho aqui embaixo Ele fica bem de periguete Meninas Olha que luxo E ele O cois dele é bem em cima Bem legal Cintura 74 Tá, meninas? Lindo Que pena mesmo, Amanda Porque ela é linda, linda, linda O tecido bem fininho Tá bom, meninas? Manda mais aviãozinho lá Tá bem paradinho aqui Vamos animar, gente Vamos animar Olha, colocou uma música Código dessa peça aqui Está por 24 reais Tá em perfeito estado Não tem bolinha Gente, tá lindo, lindo, lindo É... Sirlei, bem-vinda 24 reais 0,88 24 reais 0,88 É preta Gente, ela fica aqui, ó A música da Tata Aumenta, Lau Uhul Vamos animar Agora, Tata Vai, Lau Prega, ela vai fazer o vídeo nosso Meu coração Não vai ser prego Na parede Pra você ser um martelo E pô, 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 pô Sempre batendo E pô, pô, pô Por isso que a gente trabalha em brechão Porque pra cantora Corta Pra você ser um martelo Fernandinha Cintura 74 Muitas calções Eu acho que ela quer Peraí 0,88 Vendido, eu acho É? Né? Tá, menino? Gente 24 Ô, Fabi Ô, Fernandinha Desculpa É tamanho M Tá? Zero de Deus 30, por favor 30, por favor Daqui Vê se não é Não, não, não Você vai parar Não é embaixo É aqui Pera, gente A Lau tá me tirando A paz aqui Vem, pergunta se quer Coisa de coxete Gente Quem quiser Gente, fala comigo aí Vamos conversar A gente tem que animar aqui Porque tá dando som Pô, pô Né? Não, gente É porque hoje eu trabalhei muito Com Com Compronline E a gente cansa a cabeça Então fica uma loucura Tá, meninas? Meninas, olha que linda essa blusa Veste um tamanho 38,40 Aqui fala a G Serve na Bia? Quem é Bia? Deixa eu ver Não Bia, não serve Tá? Ela de Ela de O código dela é 0,32 18 reais Veste um PM Tá bom? Um PM 18 reais 0,32 Vou pegar aqui um shortinho Deixa eu ver Bianca perdeu um vestido da Farm Perfeito que dava em você 0,32 0,32 Eu indico pra Daniela Carlos 0,32 É essa Fernandinha Fraga Você tá muito calminha Fernanda Vou mostrar pra você agora Baixa um pouquinho lá Por favor Vou mostrar pra você agora Uma camisa branca Pra você trabalhar Maravilhosa Fernanda Olha que luxo essa camisa Ela serve em você Fica perfeito com a calça social Ou uma calça jeans Olha que linda Ela tem esse nozinho aqui Perfeita Ela é de linho De linho De linho Tem dois na fila Minha, Lau 0,32 0,32 é qual? 0,32 Acho que é a azul Vem lá Não, é 0,82 A azul Então vê aquela Peraí, meninas Não, essa daqui não Gente, qual é a 0,32 Pelo amor de Deus 0,82 Meninas A blusa, mas já vendeu Fernanda Vou vender pra você A regata Já vendeu, ô Tati 0,64 Digita, amiga Digita 0,64 Digita que ela serve E você Perfeita Perfeita É sua, Dani Fernandinha Tá linda É um luxo só É de linho 0,64 0,64 32 reais 32 reais 0,64 Uma peça de Ela é importada Aí, 0,64 Vendida pra Fernandinha Uhul Volta Rita Que eu perdoa a facada Ô Rita Não me deixa Ó, a Fernanda E a Cirlei A Lau Vai falar com vocês Fernandinha Chama a Lau Aqui, ó No zap Fernandinha Fraga Coloca aqui Meu pix Aqui Vai, coloca aqui Pra fixar Pix Meninas Vou fixar o pix Aqui, tá bom Dois minutinhos Aqui Ô Cirlei Tem um delay Tá bom Aqui pra mim Apareceu primeiro A Fernandinha Apareceu o Fernando Aqui primeiro Tá bom Ô Cirlei Tem um delay Esse delay é terrível Tá Meninas Vou colocar o pix Aqui Tá bom Pras meninas Que quiserem participar Das lives Quando tiver Duas pessoas Na fila Tem que fazer o pagamento Tá bom Daniele Caldas E Tati Tá Pera aí Rapidinho Deixa lá Eu vou colocar aqui Não Tá Aqui tá Sai Pra mãe Amor Meninas Olha que legal Essa podrinha Tamanho P Podrinha Gente Olha que luxo Podrinha Ela é um É um cinza Não Ela é um chumbo Olha a marca É gap Olha só Da gap Que luxo Que tá Essa podrinha Perfeita 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 Rosi Ela serve em ti Não Não Agência Do Brasil Então Vou pagar Meninas É só o pix Só Mas quem não tiver Não faz por pix Ô Sandra Camila Bem vindo Deixa eu te explicar Nós 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 somos um brechó A gente faz live Pra poder fazer umas vendas Porque durante a semana Tá muito difícil de vender aqui Por causa do covid Nós estamos tendo a segunda onda agora E tem quase Quase cem casos Confirmados Então tá bem complicado Em relação Em relação a compra Você compra com a gente Separa a peça Efetua o pagamento Até amanhã E aí a gente dá um gentil de entregar pra você Acho que Acho que eu excluí Não tem Mas é Banco do Brasil Ô Fernandinha Fraga Pega o meu pix aí Por favor Tá bom Olha só Peço desculpa Eu tô falando A blusinha está de 18 reais Ô 18 reais Rose 20 reais Rose 0,97 Oi Cucu Bem vinda 20 reais 0,97 20 reais 0,97 É da Gap Gente Uma peça importada dessa Custa 90 reais na loja 90 reais na loja Aqui está por 20 reais Vendido Quem aí gosta de De vestido mid Hum Olha que luxo esse aqui Rose Dá em você Esse aí Ele não é perfeito É Ela não é perfeito Rose Olha que luxo Esse vestido mid Maravilhoso Olha esse zíper Rose Olha que luxo Olha que luxo Esse zíper Maravilhoso Olha que luxo Esse vestido mid Maravilhoso Ele é um azul Perfeito O busto é 0,76 Tá bom O busto 0,76 Ele veste um PM Ele está por 48 reais 0,66 Vestido mid Código 0,66 48 reais Veste um PM Viu? Um M pequeno Tá meninas? É P Kenia É P Pzinho Kenia Código 0,66 48 reais Rose É seu Rose Ele está perfeito 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 Só um pouquinho Rose Vendido Viu? Meninas Olha só Essa anabela Número 39 De 48 reais Eu vou colocar Por 38 reais Hoje na live De 48 reais Eu vou colocar Por 38 reais Linda, linda, linda Ela é da de cristal Meninas 39 É Ô Magna O vestido já foi vendido Mas eu te mostro Deixa eu mostrar as costas Segura aqui Olha as costas Magna Kenia Também quero Kenia Vendi Pra Rose De São Miguel Meninas 38 reais 38 reais Tamanho 39 Da de cristal É só colocar Calçado O código Código Calçado 38 reais Hoje na live Da de cristal Vale mais de 170 reais Uma peça daqui De nada Magna Vamos de leilão De semi joia Vamos Linda Perfeita Usada duas vezes Olha o luxo Desse Desse colar Com esse pingente Fazendo favor Eu tô falando alto Demais, né Meu ouvido Voltou a funcionar Mas eu não parei De falar alto Vou colocar aqui Pra vocês verem Meninas Olha A cor Ele é um rosê Lindo, lindo, lindo Meninas O colar O lance mínimo É 35 reais O pingente Custava 70 reais E a colar E o Pingente 70 reais E a corrente 70 reais O lance mínimo É 35 reais E é de 5 em 5 Vou colocar aqui Na frente Do meu pescoço Pra vocês darem Uma olhadinha Peraí Abre pra mim lá Por favor 35 reais Lance mínimo E é de 5 em 5 Meninas Quem tiver interesse Tá Ó Vou colocar aqui Pra vocês verem Deixa eu colocar O teu papel 35 reais Semi-joia Olha que luxo Olha que luxo Claro Meu pescoço gordo Ficou coladinho Ai gente Essa live Essa King light Segunda-feira Tem que atrair Meninas Olha só 35 reais É semi-joia Meninas Eu tô tentando fixar Pra elas poderem ver 35 reais Semi-joia Lance de 5 em 5 Vamos participar Do leilão Meninas Vamos lá Se não tiver Nenhum lance Meninas Precisa ter pelo menos Dois lances Na briga Tá bom Senão ele volta Pra bancada Falem comigo Meninas Internet caiu Dê joinha Envia pras amigas Olha que luxo E eu deixei cair no chão É Tá vivo Não Mostrou dentro Como é que é Antes Olha o tamanho Do pingente 0,35 Falem com a gente Pra ver se tá funcionando Porque não tem ninguém falando Gente Mandem pras amigas Ninguém quer conversar comigo Hoje eu tô sozinha Pode deixar na beiradinha Fazendo favor A outra peça Do leilão Rai Tira o escorpião do bolso Rai Deise Obrigada por participar Silvia Obrigada meninas Vamos lá Vamos participar Temos lance Coloca pra mim por favor O pingente Na corda No colarzinho Olha que luxo Esse ródio negro Eu queria saber fixar Que nem nas fazem Um dia eu aprendo Olha que luxo Esse brinco Leilão 35 reais De 5 em 5 Ródio negro Micro zircônias Olha o luxo Que é esse brinco Meninas Ele é perfeito Olha o tamanho Ele não é pequeno Tá 35 reais Micro zircônia Perfeito O Fernandinha Você tá com teu telefone lá Tô Vê a Fernandinha Fraga Falou com você no zap Amiga Só um minutinho Tá bom Que a gente fala Ah ela é a Fernanda de São Miguel É Não Essa é a Fernanda de São Miguel Fernandinha Tá escrito o G Fernanda Perfeito Perfeito Brinco novo Tá bom É do Tatalu Outlet Pro leilão Ele está por 35 reais A Dani Caldas Deu um Deu um Um lance De 5 reais Tá por 40 reais A peça Novo Meninas Dani Você vai ver o luxo Que ele é Vamos lá meninas Fábio Narciso Vamos lá Tati do Novo Conceito Bora lá gente Vão Sempre vai haver Ai Mesquita Lindo pra fazer suas lives Porque agora você é blogueirinha Você não pode andar de qualquer jeito Perfeito hein Perfeito Meninas Fábio Narciso Amanda Olha que lindo 40 reais Vamos lá meninas Fernandinha Fraga Perfeito pra você Que é uma psicóloga de sucesso Olha que linda a peça Está por 40 reais Pra Dani Caldas Dole uma Vamos meninas Vamos participar Tem que ter lance Gente Se não tiver lance Ele volta pra Pra Ele volta pra mesinha Hein Ô Ô Fábio Beijinho Obrigada por participar Na próxima live Vai ter muita Peça plus size Viu Olha que luxo Gente 40 reais E é da Dani Caldas Bora lá gente Vamos Conversa comigo Gente Falem comigo Olha que luxo Bora 40 reais Da Dani Vamos lá Beijo Fábio Obrigada por participar Deu que conversa Com a Fernandinha Fábio Deixa eu falar pra você Semana que vem Tem mais peças plus size Eu acredito que eu deva Ter umas 30 40 peças Pra colocar Beijo Fábio Obrigadão Beijinho 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 Gente Vocês vão deixar passar Um brinco desse Olha que luxo Com micro zircone Só um Pra Dani 40 reais Lá Envia mais lá Vamos enviar Ninguém quer conversar Vamos enviar Vocês tem que olhar Gente Vocês estão loucos Vocês vão perder isso aqui Não Tá doido Anáboli Catiliani Maria Lady Vos Perfeita peça Meninas Bora lá Vamos entrar Olha que luxo 40 reais Hein Não acredito Cadê as meninas Que estavam dando lança Agora e a pouco Sumiram Beleza Já volto com ele Segura pra mim A Fernandinha já pagou Tá Meninas Cadê as amantes De kimono Olha que luxo Olha que luxo Olha que luxo É da Cactus Ele tem CGC Nossa Tia Olha que amor Ele tem CGC Gente Olha isso Olha o tamanho Desse CGC Peça vintage É um kimono Maravilhoso Olha que luxo Eu colocaria Com essa peça Aqui Olha que lindo Esse top Olha que lindo Essa peça aqui Está por 18 reais Veste um P É Tá difícil aqui também Tá 039 18 reais Veste um P Tá bom É um cropped de linha Meninas Olha que legal Tem bojinho Atrás de amarrar Gente A amarração Tá super em alta Isso aqui Pra usar com shortinho De mão Fica perfeito Quero essa peça preta Rose 039 Vendido pra Rose Gente A Rose vai comprar Tudo hoje Né Rose Rose Você usa 36 Tem uma calça Perfeita Jeans aqui Eu tenho shortinho Godet Rose Tamanho 36 Você usa shortinho Curto Rose Se você usa shortinho Curto Fala assim Pra mim Também Foi mal Gente Gente Kimono Super caro Eu tava olhando Uma live Usa Vou pegar Pra te mostrar A imagem Tá ruim Mari Tá ruim É a internet Que tá ruim Gente Mas já volta Ao normal Tá bom Já vai estabilizar Tá bom Só um pouquinho Olha só 38 reais O kimono O kimono Peça com CGC É super caro Dá uma olhada Na internet Por favor Eu minha mania De gritar Na internet Por favor É super caro O kimono Tá super em alto Pra usar Com shortinho Kimono Ele é perfeito Ele é perfeito 38 reais 089 38 reais Kimono Amanhã não Amanhã nós estamos De folga Emerson Cadê as meninas Que usam P Hoje a maioria Vai ser P Viu meninas Olha só Olha esse conjunto Da farm Ô Rose Olha que luxo Mid A saia mid Perfeita Cintura 70 Quadril 94 O código É 055 74 reais Rose Olha que luxo É Elita Olha só Maravilhoso Quero Olha essa fenda Maravilhosa Ô Rose Deixa eu só Te explicar Como que usa ele Maravilhoso Oi Júli Júli Sanches Obrigada Por participar Beijo Meninas Deixa eu falar Elita Olha só Ô coloca uns Tem Alícia Tem Fica aí Olhando Olha só Essa fitinha Aqui Ô Pri Deixa eu segurar E mostra o meu Socorro Pri Essa daqui Ó Você amarra No pescoço Pra ela Não cair Pensa numa peça Perfeita 055 E é da Primolina Não 055 ali Mas a Rose Pediu pro Não Mas quem colocou o código Meninas Quando vocês forem Pedir as peças Por favor Coloquem o código Meninas Precisa Tá bom Ele é da Farm Divino Divino 055 Vendido Vendido Pra Primolina Mostra tudo Tô mostrando Meninas Olha só Que luxo Essa peça Olha que divina Essa cor Essa aqui é o que lá O Marsala Meninas Olha essa Panta cor Que luxo 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 Olha que luxo Meninas Essa peça Ela veste Olha só Beijo mãe Cintura 74 Quadril 110 Mãe Quer comprar ela Eu vendo pra senhora Mãe Coloca uma carinha De feliz que eu vendo Veste um 38 40 48 reais Cirlei Fez o pagamento Desculpa Não entrar em contato Com você É que tá bem corrido Mas quando a gente Não entra em contato É porque a primeira Já fez o pagamento Serve né Bia Mede no seu quadril Que ela tem mais ou menos Um pouquinho mais Se dá em você Bia eu acho que ela vai ficar Coladinha aqui Você sabe Fala o código Fala 058 48 reais 058 48 reais Ela é Marsala Ela é linda De fantacur Fanta cur Gente ela é do meu tamanho Minion Olha só a largura da perna Ela tem mais de dois palmos Mais de dois palmos Olha que lindo Cadê as meninas elegantes Que gostam de pantacur Eu aqui Eu aqui Vou vender pra Thalita Zero cinquenta e oito Quarenta e oito reais Zero cinquenta e oito Eve Caroline Eve é sua Uhul Ô Bia Ela vai ficar apertada Na cintura Tá É sua Eve Maria Irene Mandou carinha de coração Ah mãe Atrasou Eu queria vender pra senhora Alguma coisa Eve Obrigado Separei essa peça aqui No G Ela veste meninas Vamos medir agora Pra vocês Um quarenta e dois Quarenta e quatro Essa bata maravilhosa Olha esse tecido Gente Que perfeição que ela é Ela é da Old Navy Old Navy Vinte e seis reais Olha esse bordado Aqui embaixo Que lindo Ela tem um botãozinho aqui Olha só É uma batinha Old Navy Tecido maravilhoso Ela é importada Veste um quarenta e dois Meninas Old Navy O código é Zero noventa e um Vinte e seis reais Tá bom E agora eu comprei nada Bia Eu tô querendo vender tudo Cê Esse cropped aqui Não dá na Bia não Esse aqui ó De linho Perfeito Eu acho que dá nela Vou Vou mostrar Peraí Bia Zero noventa e um Júlia Linda a blusa Tchau blusa Vendida pra Júlia Gente Peraí meninas Júlia Perfeita a peça Viu Ô Bia Olha essa Cropped Lindo De linho De botão Vamos ver A Bia tem mais peito Que eu Olha só Vinte e dois reais Meninas Olha que luxo Olha o tecido aqui Menino A mulherada aqui Ela não dorme não É tamanho P Zero cinquenta e seis Vinte e dois reais Ela tem um zíper aqui do lado Tá meninas Pra poder colocar Olha essa manguinha Gente Olha isso Olha isso Que luxo Bianca Tua cara Mulher Olha essa peça Zero cinquenta e seis Vinte e dois reais Bianca Olha que luxo Vinte e dois reais Cocô Lindo mesmo Pensa na peça perfeita Parece linho Eu não sei que tecido é esse Mas ele é lindo Qual o valor Vinte e dois reais Eliane Zero cinquenta e seis Vinte e dois reais Cirlei Dá em você também Olha que lindo Zero cinquenta e seis Vendido pra Thelma Ninguém tá se perguntando em cima Isso é Gente Bianca, já foi Cirlei, já vendi Servi em ti sim, Cirlei Vendida pra Thelma Deixa eu só Vou fazer dela Thelma Peraí, bora aí Deixa eu Nove, oito, quatro Quatro, cinco Quatro, cinco Meia, meia, sete, nove Isso mesmo Vendeu pra Thelma Ai, só fica um Vendeu pra quem? Pra Thelma, gente Meu Deus Foi rápido, hein Peraí Que eu vou ter que ir lá Buscar meu comentário Peraí, meninas Enquanto isso Vou mostrar essa camisetinha T-shirt Essa T-shirt Ela veste um M É importada É da Street Calma, vai conseguir Comprar sim, gente Calma aí Sai da live E entra de novo Maeli Que dá certo Meninas Olha que luxo Essa T-shirt Linda Eliane da Mata Tem que falar o código Tá? Perdeu a peça Meninas Quando vocês forem pedir Falem o código Porque o código É o que a gente fecha O código É o que a gente consegue Fechar a venda Tá bom, meninas? Então seria super interessante Se vocês falassem Tá? Luzia Muito obrigada, Luzia Beijo Fico muito feliz Viu? Que você tá aqui com a gente Fala pra Thelma Que não serve Quem falou isso? A Bia Olha essa T-shirt Maravilhosa Ela veste um PM Zero cinquenta e dois Vinte e quatro reais Zero cinquenta e dois Vinte e quatro reais Zero cinquenta e dois Vinte e quatro reais Meninas É importada O tecido dela É parece um moletom fininho Gente É perfeito o tecido Perfeito 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 Zero cinquenta e dois Vinte e quatro reais Gola polo Gola polo, gente Luxo, luxo, luxo Com um shortinho branquinho aqui Lá, eu pego um branco E pra gente ver Zero cinquenta e dois Mas a gente entendeu Não, zero Tá certo, tá certo Eliane, zero cinquenta e dois Vendida pra você Tá bom? Vendida pra Eliane da Mata Uhul Uhul De Cacoal Bem-vinda Gente, peguei Linda, você vai amar Separei esse macaquinho Lindo Da Forever 21 Olha que luxo Ele é do Tatalu Otilete Tá bom? Olha que luxo Forever 21 Olha essa gola Olha que gola perfeita Ele é um macaquinho Olha que legal Olha diferenciado O tecido é uma viscose Lau, fala Lau Fala pra Tato colocar Nossas peças aí Vou falar, Cirlei Vocês estão querendo Passar a perna em mim, né? Olha que macaquinho luxo Hoje ele está no brechó Por cinquenta e quatro reais Tamanho G Da Forever 21 Cinquenta e quatro reais O código é Forever Código Forever Tamanho G Cinquenta e dois reais Marca já isso aqui lá Por favor Que eu inventei agora Qual o código? Cinquenta e dois reais E o código é Forever Forever 21 Quem sabe Uma peça dessa não vai sair Por menos de duzentos reais Aí, ó Pode pesquisar Forever 21 Tamanho G Por cinquenta e dois reais Não, Rai Ele serve Um quarenta Um quarenta e meio Não vou falar um quarenta e dois Porque ele não serve Ele serve um quarenta Um quarenta Quem não tem muito quadril Tá? Na etiqueta é G Mas não serve Forever O Forever é o código Cinquenta e dois reais Uma peça não sai Por menos de duzentos reais Um macaquinho, gente Perfeito Segura aqui lá pra mim, por favor Aqui Eliane da Mata Dá na sua filha Gente, ele é lindo Gente, ele é perfeito Com tênis branco Isso aqui é um show Um arraso Olha isso Veste até um quarenta Até um quarenta Gente, olha essa manga Vamos falar sério Forever é o código Cinquenta e dois reais Ele é uma viscose Um pouco mais grossa Cinquenta e dois Gente Cinquenta e dois reais Você não compra hoje Uma peça dessa aqui Não, tá? Cinquenta e dois reais Fica grande Fica grande Ele veste um quarenta Olha que imperfeição Forever é o código Olha essas costas Olha que imperfeição Esse abotoadinho aqui Olha que lindo Ele ainda vem com zíper Até aqui embaixo, olha Pra poder colocar Veste um quarenta Forever é o código Belíssimo Belíssimo, Pri Cinquenta e dois reais Ele vai estar na próxima live Se não vender Vai estar na próxima live Se não vender Rose de São Miguel Fala comigo Que eu quero te mostrar Um joitinho gordeiro Cinquenta e seis Peraí meninas Eu quero um desse aqui Belíssimo mesmo Meninas Separei uma pecinha aqui Olha só Cintura alta É um shortinho gorde Cinquenta e dois reais Novo na etiqueta da Blue Steel Tá? Tamanho trinta e seis Olha que luxo essa peça O godezinho Olha, eu ia ficar um nojo Se eu entrasse nele Tô carupa sempre Por anzinha Quarenta e dois Camila, você tem muita bunda? Responde aí pra mim Camila Rondon Você tem muito bumbum? Muito quadril? Eu te falo Porque ele serve em mim Mas ele fica curto Então eu acredito Que ele sirva um quarenta e dois Só Chegou, gente Oi, gente Toda descabelada Sem maquiais Eu não Tô linda Gostura Eu sou linda Eu tô de onça Meninas, minha irmã Tava viajando Acabou de chegar Tá? Manda uma blusinha Pra eu usar Com a minha calça nova Com a Pantacur Ela comprou A Pantacur? Manda sim Lá, eu caço alguma coisa Pra mim Enquanto eu mostro esse shortinho Gente Camila, então Não vai servir Tá bom? Que ele serviu em mim Só que ele ficou Bem, bem curto Eu queria Por isso que eu aborrei Minha filha Lá, eu tô trabalhando Não, Amanda Ele tá aqui Você quer ver ele? Eu mostro agora Enviando pra você Perdeu, não Forever 21 52 reais E o código é forever Lindo 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 Gente, olha essa estampa Essa estampa vai ficar um luxinho Não, Lice Não serve Amanda Tá disponível Veste um 40 52 reais E o código é forever Lindo 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 Vina Morena Gente Olha esse luxo Desse shortinho godê 52 reais 36 O número dele Gente, alguém compra esse magacão? Boa Ele é mesmo Perfeito Tá Qual o código? O forever O Não, só mostra Não, pode pegar aí pra mim Coloca aí Amanda Amanda é seu Forever Vendido pra Amanda De Santa Catarina Como é o nome dela? Eve Mostra essa peça da Zara Perfeito Aqui, aqui, aqui Meninas Olha o luxo Olha que luxo Um shortinho godê Tamanho 36 De 52 reais E essa blusa de tricôzinho Da Zara Da Zara Já mostrei ele Eve Eve Perfeito Perfeito Olha que luxo É da Zara Novo essa peça Zero De perfeição De perfeição Tá bom Falem comigo aí Eve Nossa, linda essa peça da Zara Ai, Eve Gente Não, não vou falar pra vocês Não acredito que não vendeu ainda esse bem É de linha Linha é muito caro Eu fico indignada De ver que vocês não estão Dando valor pra peça da Zara Gente É o 5 o olho da cara É, é o 5 mesmo Eu falo Aumenta aí pra nós lá Da Zara Primolina Que número de calçado você usa? Fala comigo Que eu quero te vender um calçado Quero te seduzir Eve Aqui, ó Levar ela pra vó Fala assim Vó, acabou Quer mais um O Eve Essa blusa É da Zara Eu arranquei a etiqueta pra lavar Ela é de linha Olha que perfeição Da Zara, gente Custa 200 reais Uma peça dessa 200 reais Aqui é 48 Alguém falou o código 8084 Eve, mostra pra Eve Ela saiu pra transferir e voltou agora Eve Ela tá laciada assim porque ela tava no cabide Mas ela é de linho Olha só Com jeans escuro Ela é de linha 37 Eu tenho um calçado pra você, Primolina Você foi sorteada Ele é de couro Ele é lindo E ele é Salmão, eu acho 48 reais Sério que essa Ai, Eve Olha só Eve Da Zara Primolina Olha a cor desse calçado De couro Ele veste um 36 Mas ele veste Ele calça um 37 Tá? Se quiser eu passo as medidas Olha que linda Concordo Primolina Olha o luxo Calçado de couro Isso aqui é gostiça O que? Não Não, é minha Olha só Vamos, gente Zara tá aqui dando bobeira Vou deixar aqui pra esfregar na cara de vocês Eu vou comprar a blusa da Zara Olha que luxo Olha que luxo Essa peça Gente, esse calçado Ele calça um 36, 37 Perfeito 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 Mede aí Porque você não vai se arrepender Ele tá zero Ele não foi usado Taminho 36 Mas é forma grande E essa cor É uma cor Que cor é essa? Salmão É uma cor salmão Eu sabia Eu tava só teando Salmão com sushi da Lara amanhã Viu, gente? Aê Aê A mão fresquinho Priscila Molina Compre o calçado E já faz um pedido Da sushi da Lara Vem, coloco ali um bloquinho Pra nós fazer um bloquinho Um bloquinho pra nós Vou colocar um texá Carnaval aqui, tá? Nossa, nós sambando a Natalésia. Até eu. Já pecamos. Deixa eu falar um oi pra mim. Você quer falar um oi? Quer? Oi. 24, vou mentir agora pra você eu te falo. Dá um minutinho. Fala aí a Lu, não acontece? Fala oi a Lu. Fala a Lu, vai, fala. Vende o peixe do brachó da Talu. Fala como é que é o brachó da mamãe, fala. O brachó? É. O brachó da mamãe tem um montão. Depois eu tenho até sorvete. Pizza. Sushi da Lara. Sushi da Lara também. Fala um pouquinho. Pode falar alto. Pode. Pode. Fala, gente, a mamãe já vem, fala. A mamãe já vem. Voltei. O preço do calçado, 110, ele calça... 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 110. Sushi da Lara, maravilhoso. Tem até sorvete. A tia Tia ama. A tia Clévia falou. A tia Clévia? Oi. Fala oi a tia Clévia. Oi, tia Clévia. Beijo. Tudo bem? Tem calça bandalona tamanho 40 em cor escura? Vou olhar agora, manda pra você. O Pri, ele tem 23,5. Tá? 23 centímetros e meio. Saudade... Ah, a mãe da Maria falou com você, Lu. Tá mandando um beijinho. Não tá aparecendo. Não, ela falou aqui. Saudades, Lu. Tiaras de luxo. Aê, o bloco. O que que tem nesse copo? É suco? É suco de limão. É chá pra dormir. É chá. É chá. Bloquinho, para que eu te empurro. Bloquinho, cobra pra pagar as contas. Ah, 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 ah. Tem blusas GG. Tem, tem blusinha sim. Ai, Pri, você me rasga. Gente, o calçado está por 110 reais. É de couro novo. Zero, zero. Se não vender, vai pra próxima live, hein? Gente, leilão de pochete. Alguém quer? Pri, tem leilão de pochete. Leilão de pochete. Cadê seu telefone aí? Tá bem. Então pega ali então, já. Leilão, pega lá. Vou fazer um mexendo na pochete. Nossa senhora, quer? Quer. Eu amo! Representou, hein? Me dá um dinheiro aí. Ei! Ei, vamos pro leilão na pochete? Quem tá afim de pochete aí, dá um joinha. Quem quer pochete, dá um joinha. Bora, gente, bora dar um joinha. Fala, menina. Fala, mãe. Tem um cinto da Tome pra vender. Vamos de novo pro leilão. Tem um monte de gente aqui. Eu tenho que vender esse brinco aqui. Eu não posso vender, não. A Dani Caldas deu 40 reais nesse brinco. Abaixa só um pouquinho lá, fazendo favor. É um brinquinho novo. Novo, novo, novo. Hoje na internet, ele está por... Professora Márcia, olha que lindeza esse brinco aqui. A joinha na pochete? É. Valeu, gente. Meninas, a Dani Caldas. Eve, olha que perfeição. É novo no ródio. Tirei do pacotinho pra poder colocar aqui na loja, tá bom? No leilão. A Dani Caldas deu 40 reais. É de 5 em 5 leilão. Meninas, olha que luxo. Olha as meninas dançando o quê? Eu quero a pochete. Ô, Larissa, dá o lance aí, por favor, no brinco e vamos começar. Senão eu não compro mais sushi. Depois do brinco é a pochete. Gente, o leilão depois do brinco é a pochete. Olha que lindo. Olha que perfeição. Ródio negro. Gente, está usando muito. Fica maravilhoso com tudo. Tomando banho, comprando carne. Sai daí, Lara. Meninas, olha só. Que luxo. 40 reais. Dani Caldas deu 40 reais o brinco. Bora lá, gente. Ô, Larissa, ajuda aí. 40 reais. Bora lá. Olha que perfeição. Eve, o brinco está perfeito. No ródio negro. Lindo, lindo, lindo. Semana que vem vai ter um desapego meu de brinco de franja. Vou colocar na... Vou fazer um leilãozinho, tá bom? Meninas, enviem para as amiguinhas, para as coleguinhas, para as clientes que compram com vocês o aviãozinho aí. 40 reais a Dani Caldas deu. De 5 em 5. Vamos, menina. Larissa, está barato esse brinco. Não sai por menos de 100 reais um brinco de ródio negro. Pesquise aí na internet um brinco de ródio negro hoje. Aqui no Brechado Ataluz está fazendo um leilão. 40 reais Dani Caldas. Ninguém? Beleza. Cucu, traz ele para mim. Cucu, vamos comprar ele. Vamos. Quando eu for, se Deus quiser, eu quero ir em julho. Se Deus me abençoar. Quero ir na festa. Ah, não tem mais festa, né, gente? Esqueci. Desculpa pela vergonha que passei. Ô, Cucu. 40 reais. 45 reais. Vamos participar. Olha a pochete. Vai começar. Lá, eu coloco uma música aí de Brian Adams aí para mim. E eu vou deixar. Merece. Merece. 40 reais. Pochete. 40 reais. E lances mínimos de 5 em 5. Vamos lá. Peça nova. Usei uma vez. E ficou guardada nas minhas coisas. Desapego da Tata. Está em perfeito estado. Vou até abrir aqui para ver se não tem dinheiro. Não vem em maio? Ô, Cucu. Está acontecendo tanta coisa aqui na nossa cidade. Está bem complicado para a gente, tá? Então, assim, vamos rezar e pedir a Deus que abençoe. Se der certo, a gente vai sim. O Sérgio já estava falando de querer ver a mãezinha dele de novo. 40 reais. 45. 45. 45 Raim Mesquita. Vermelha. Linda. Usada uma vez. Desapego da Tata. Gente, as minhas peças são muito... Com muito carinho. Viu? Professora Marcia. Maeli. Priscila Molina. Priscila Molina. 50 reais, Larissa. Priscila Molina. Gente, ela é perfeita. Eu usaria sim no carnaval se tivesse carnaval. Mas não tem. 50 reais é da Larissa. Lances mínimos de 5 em 5. Ela está perfeita. Ela não tem nenhum rasgadinho. Nenhum fio puxado. Nenhum botão caído. Estou brincando. 55. Olha que linda. Gente, vou mostrar por dentro. Ela está perfeitinha. Olha só. Ela é da Arezzo. Está mentira. Era só fazer uma graça. 55 Raimesquita. Olha só. Perfeitinho. Olha por dentro. Lara, você já ficou com uma bolsa. Meninas, 55 é da Raimesquita. 60 reais, Larissa. Olha que luxo que é. Priscila Molina. Fala comigo. Olha, meninas. Que lindo. Olha só. Eu arrancaria aqui e colocaria um elástico para mim ficar com isso daqui. Porque eu adoro o fio dela. Hein? 60 reais é da Larissa. Gente, é leilão. 65. A Pri chegou arrebentando tudo. Está limpa, Marco. 65 reais é da Primo Linda. Bora. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Dole uma. Dole cinco. Dole quino. Olha o boi passando. Olha o boi passando. Olha o boi passando. Linda. Olha o boi passando. 65 reais. Dole uma. Vamos, meninas. 70. 70 é da Tia Larissa. Gente, ela está perfeita. Perfeita, perfeita. Gente, olha só. Primo Linda, você sabe que vale mais, né? Sabe que vale mais. Sabe que uma pochete dessa não vale menos de 70 reais hoje aí? Não vale, gente. Eu acredito que uns 98. Eu acredito. Professora Márcia, dole uma, dole duas, 70 reais, pochete zero, nova. Desapego da Tata não tem um estragadinho. Perfeito, perfeito, perfeito. Vermelha é linda. Olha isso. É porque eu estou de rosa e não aparece. Quem dá mais? Quem dá mais? Pri. Pri, Raimesquitam. Vamos, meninas. Olha que lindo. Lindo, 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 lindo. 70 reais, dole uma. Cadê as meninas? Ô, mulher do bolo, blogueirinha, tira a mão. Tira o escorpião do bolso. Tira o escorpião do bolso. Vamos, Raí. Bora, professora Márcia. Bora. Falta uma pochete vermelha para combinar com o seu colar. Dole uma, dole duas. Estou procurando meu copo aqui de suco. Dole uma, dole duas. Bora, gente, bora, gente, bora, gente. Ninguém adora doelo. Sai, Lara. Bora, blogueirinha. Bora, blogueirinha. Fala com nós aí, Raimesquitam. Bora animar. Meninas, não sai por menos de 98 reais. Priscila sabe o valor. Lara sabe o valor. E a Raimesquitam também sabe o valor. Está por 70 reais a Larissa deu. De 5 em 5, meninas. Vamos, gente. Anima aí, Larissa. Larissa, vai lá, dá 75 reais. Vamos, bora, gente. Vamos, bora, gente. Vamos, bora, gente. 75 reais, bora. Dole uma. Gente, dedo coçando. Ah, Pri. Bora, Priscila. Olha aqui, Pri. Dormindo com a minha bolsa. Consigo ver a Priscila descendo do carro aqui e vindo pagar a conta com a pochete vermelha. E o sushi da Lara entregando também com a pochete vermelha. A Lara... Espera aí que eu estou arrumando meu batom. Arranquei aqui sem querer. Bora? Bora, gente. Olha que linda. Olha que luxo essa cor. Eu gosto disso. Gente, que sapeco. Ah, gente, 70 reais. Dole uma. Dole uma, dole uma, dole duas. Blogueira. Menina, tu não sabe? Tem YouTube. Está sempre ao vivo aqui no Instagram dela. Inclusive, vai aí seguir ela, gente. Todo dia. Bora, blogueirinha. Confira aí que eu já vendi teu peixe. Olha, pesquisa. Eu vou se você dar 100 e eu falar. Ei, manda uns bolos lá para a minha casa que a gente faz uns merchan. Uns merchan. Dole uma, dole duas. Dole uma, dole duas. Nenhum lance mais. Nenhum lance mais. Vai perder. Bora, Pri. Bora, Pri. Gente, eu não acredito. Vocês vão perder. 70 reais é da Larissa. 70 reais é da Larissa. Dole duas. Vocês não falam nada. Ninguém fala nada. Hoje está todo mundo caladinho. Dole três. Vendido para a Larissa. 70 reais. Vocês perderam mais uma vez para a Larissa. A Larissa está abalando, hein? Separei uma textilha maravilhosa da Time True. Vermelho. Hoje é o dia do vermelho. Você tem... Ah, Rai. Bati o martelo, Rai. Vocês ficam coçando. A Larissa ficou com uma peça. Vendida a bolsa para a Larissa. Meninas. Já vendeu? Não, para você. A Rai colocou no delay. A Rai colocou. A Rai colocou 75. Não, mas... Não, mas... A Rai colocou 75. O delay atrasou. Vamos continuar, então. Vamos continuar. Então, me dá um ok, Rai Mesquita, Larissa e... Pri, que também está abatando. Me dê um ok. Se quer que continue o leilão. Porque a Larissa falou o que você falou. Mas chegou para ela lá. Mas não chegou para mim. Larissa falou o que você falou. Pode continuar. Eu já não estou bojando. Pode continuar. Pode continuar. Pode. Então, está 75 reais. Rai Mesquita é tua. Vamos lá. Vai. Quem dá mais? Quem dá mais? 75 reais. Vamos lá. Vai continuar o leilão. Eu estou mostrando a tua peça, hein? Camisetinha. Da Time. Time and True. Tamanho G. Vou deixar para a Rai. É uma conta digital. É uma conta digital para todo mundo. Querem que continue ou não? Falem comigo, por favor. Porque a Larissa falou que eu estava falando aqui quando caiu lá para ela. O teu código, Rai. O código da camiseta é 096, R$24,00. Veste o tamanho G. Se você quiser falar. Olha que peça linda. Tamanho G. Se é por R$24,00, R$0,96. Gente, ter chirt é importantíssimo você ter. Eu estava estudando sobre um pouquinho de roupa esses dias atrás e falava sobre a questão de você ter mais peças de cima do que peças de baixo. Não é à toa que eu estou fazendo desapego por essa questão também. Porque você acaba juntando muita coisa. Acha que vai combinar as partes de baixo. E é mais difícil. Então, é importantíssimo. E olha o momento. Olha o momento. Olha que maravilha. Posso fechar o leilão? O G. Não saiu aqui. Time and True. Olha só. G, R$24,00. O código é R$0,96. R$0,96, R$24,00. R$80,00 caiu para a Larissa. Ele tinha esquecido. R$0,96. R$0,96. R$80,00. É da Tia Larissa. Ai, Mesquita. Vai dar mais algum valor ou eu posso parar? Dou-lhe uma. Porque está tendo delay. É complicado o leilão por causa do delay. As meninas que me pediram calça leg. Que usam G. Celulada vai cair. Ai, gente. Posso parar então, Pri? Ela pode parar? Então, tá então. Meninas, olha só. O leilão foi encerrado porque teve uma questãozinha aqui que a Raime Esquita colocou, mas caiu primeiro para a Larissa lá dentro de casa, no celular dela, para depois cair aqui. E ela já tinha dado outro valor. Então, tinha dado R$75,00 e agora deu R$80,00. R$80,00. Então, nós fechamos a pochete por R$80,00, tá bom? Obrigado, meninas. Só para vocês poderem entender, tá? Quem me pediu leg da vez passada, na outra live, gente, veste um tamanho G. nova, 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 tá bom? Lau, chama a Daniela e calça. Fala que eu vim dar um brinquinho para ela, para o quarenta. Meninas, o código é R$0,42, R$32,00. R$0,42, R$32,00. A calça é nova, não foi usada. Eu arranquei a etiqueta. Podem ver que a costura está toda perfeitinha, tá bom? Meninas, quem me pediu? Eu não lembro quem foi. R$0,32. R$0,32. Perdão. Acabei esquecendo do código. É que eu já vou achar, desculpa. R$0,42, R$32,00, tamanho G. Quem me pediu, tá bom, a leg? A leg tá novinha, novinha, meninas. Meninas, separei um vestido para vocês aqui. Tá bom, meu amor. Obrigada por participar, Cucu. Beijo, brigadão. Meninas, separei esse vestido aqui, ó. Tamanho G. Ele é importado. Olha que perfeição essa manga. Olha esse detalhe no ombro. Tamanho G. Ele é um vestido envelope. Top, maravilhoso. Meninas, olha que luxo essa peça. Vestido, hein? Pra quem gosta de vestido. Código 041, R$32,00, meninas. 041, R$32,00. Vestido preto, tamanho G. Envelope. Tá super em alto o envelope, meninas. Perfeito, perfeito, perfeito. 041, R$32,00. Falem comigo, por favor. Deem um joinha pra mim, por favor, pra ver se tá tudo ok. Tá bom? Porque aqui você não aparece nenhum comentário. É longo? Cunhado, ele é midi. 041. Vendido pra professora Márcia. Vendido, professora Márcia. Tive mais alguma peça que quiser pegar lá, ó, pra gente mostrar. Julio e Sanches. Valeu, meninas. Obrigado por dar um joinha aí. Pras meninas que pediram plus size da outra vez, na outra live pra mim. A cintura é 80. O quadril é 116. Uma peça plus size, tá bom, meninas? R$34,00. R$34,00, R$0,50. Ele veste... Deixa eu ver a etiquetinha aqui. Me perdi aqui. Ele veste um 48, meninas. Um tamanho 48. Olha só. Ele tá em perfeito estado. É super alto. Não tem bolinha, tá? Não tá desfazendo, não tá manchado no meio das pernas. R$0,50, o código, R$34,00. Perfeito, perfeito. Jeans dele, tá? As meninas que pediram peças plus size. Nós estamos atrás, tá? Semana que vem, eu acredito ter umas 60, 70 peças pra mostrar na próxima live. E eu conto muito com a ajuda de vocês na divulgação, gente. Que é muito importante. Porque quanto mais gente assiste, mais vendas a gente faz. Por exemplo, hoje nós não conseguimos efetuar nenhuma venda na loja. Nós não efetuamos nenhuma venda na loja. Como eu vou pagar meu funcionário no final do mês? Entendeu? Então, assim, eu preciso da ajuda de vocês também. Porque através da live que a gente consegue cumprir com os nossos compromissos, tá bom? É um mini desabafo. Mas também é um jeito que a gente consegue de conseguir... Uma forma que eu consigo atender a todos, mesmo longe. Por causa da pandemia, que não tem ninguém vindo na loja. Nós também temos o toque de recolher, que também não está fácil pra gente, tá? Então, olha só. R$48,00. R$0,50, R$34,00. Código, R$0,50. Oi, Rose. Rose, tem um short pra mostrar pra você. Vou te mostrar um short, peraí. Não deixa o lindo ficar vindo aqui, não, ó. Menina... Ô, Rose, olha aqui! É Godet. Olha que lindo. Lindo, 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 lindo. É da Blue Steel. Tamanho 36. Está por R$52,00. Ele é novinho na etiquetinha, tá? Ele está em perfeito estado. É Godet. É Godet. R$52,00. Rose, é novo. Não, paga menos de R$180,00 na loja, tá bom? Ele é cintura altíssima. É... O código dele... Vamos falar um código aqui. Coloca o código... Jeans, pra mim, por favor, de R$52,00. Tamanho 36, R$52,00. Novinho, novinho, novinho. R$52,00. Código jeans. Código jeans. Meninas... Peguei o vestidinho, já mostrei? Não, tudo bem. Não tem problema, não. Separei esse vestidinho aqui. Ele veste um PM. Da Farm. Ele é da Farm. Olha só. Ó, da Farm. Ele veste um tamanho... Um... Trinta e oito. Vestidinho trinta e oito. Ele tem um zíper atrás, bem bonitinho. E ele tem essa palazinha aqui. Ele tá por R$40,00. Hoje ele vai tá por R$30,00 na live. R$30,00 na live. Da Farm. Veste um trinta e oito. Simplesinho, fresquinho, de viscose. Lindo, lindo, lindo. Uma calça de alfaiataria. Perfeita. Mostrei essa daqui na outra live. Muito lindo. Olha que luxo esse laranjado. Cento e setenta. Aline, fala comigo. Tu gostou do shortinho? Tu quer ver o shortinho? Fala o número que tu usa, por favor. Olha que lindo esse daqui. É um CGC, tá bom, meninas? Perfeito. Ele veste um trinta e seis, trinta e oito. Lindo, lindo, lindo. O código é zero dezenove, quarenta e oito reais. Zero dezenove, quarenta e oito reais. Tava na outra live. Um e setenta, vou te falar agora. Lá. Tô vestida lá, gente. Você quer o vestidinho de trinta e dois reais? O da Farm. Isso, o da Farm, Aline. Fala comigo, Mi. Vou ver. Tantinho. Pera aí que eu vou ver agora e ir pra você. Só um pouquinho, tá bom? O que que ela quer de cento e setenta? Falam, o que que é cento e setenta que ela tem? A altura é um e setenta. Você quer que ela aprova o vestido? Pra mim ver se serve em você? Se não vai ficar curto, é isso? Eu tenho um e setenta também. Virei lá o sobrinho dele. Vira, vira só. Meia coxa. Gente, eu dormi. Eu imagino. O Aline Franciele, vestidinho da Farm, dá em você, tá bom? Ele não fica curto, ele fica no meio da coxa. Fica lindo, tá? Uma estampa maravilhosa. Ele é uma viscose, bem fininha. Está por trinta e dois reais. Não, não mostra. Não mostra não, Aline. Não mostra. Trinta e dois reais. Trinta e dois reais. Código zero meia nove. Digita pra mim, por favor, Aline. É um jeito que a gente tem um controle aqui, tá bom? Zero meia nove. Zero meia nove. Tamanho. Veste um trinta e oito, PAM. Gente, olha esse vestido. Que vestido luxo. Ele é um nude. Muito lindo essa cor. Zero meia nove. Aline Franciele é teu. Quer pintar aqui? Vendido pra Aline Franciele. Zero meia nove. Olha que lindo esse vestidinho. Ele é nudezinho. Com essa pala maravilhosa aqui. Ele veste um tamanho G. Aline, perfeito esse também. Ele veste um M, meninas. Você acha que dá na PAM? Ele ficou grande pra mim. Ficou grande? Eu provei. Não sei. Eu não sei se dá na PAM. Quantos que ela tem, pergunte? Um PAM? Quanto que você tem de busto? Fala pra mim, por favor. Que a gente mede agora. O valor dele está de vinte e quatro reais. E coloca na frente. O código dele é Tucano. Código Tucano. Está por vinte e quatro reais. Código Tucano. Não, PAM. Não serve você então. Tá bom? Porque ele ficou meio justo em mim quando eu provei. Vinte e quatro reais. Tucano. Código Tucano. Aline Franciele é teu. Tá bom? Tucano. Não sei se a Rose ainda está aí. Rose que usa trinta e seis. Rose, fala comigo, bebê. Tem bermudinha aí pra ela? Não, tem uma calça. Cento e seis. Foi vendido o PAM. Atrasou, hein? Aline, serve sim. Ele serviu em mim. Só não fiquei porque eu não tenho mais lugar pra colocar roupa no meu guarda-roupa. Vamos desapegar, tá? Gente, ninguém vai... Cacha... Não, o que é isso, Tati? Quero. Ah lá, pega aquela calça ali, por favor. Ela é trinta e seis, né? Ô, ô, ô. Tati, novo conceito. Isso aqui é suco de uva pra mim poder trabalhar. Tá? Uma calça cropped essa. Ô, Rose, olha só que peça linda essa daqui, olha. Ela veste um tamanho... Isso aqui é suco de uva, tá, gente? Mentira, irmão. Menina, a calça está nova, zero. É... Caraca, cadê o... É trinta e seis mesmo lá, ô ô... Número trinta e seis. Trinta e seis, Rose. Tamanho quarenta na etiqueta, mas não veste nunca na Galáxia. É um trinta e seis. Olha que barra linda. Ela tá nova. Ela não tem desgaste na perna, tá bom? E ela está por trinta e dois reais. O código dela é zero meia... Eu falei errado o suco, né, Mairi? Zero meia um, trinta e dois reais. Zero meia um, trinta e dois reais. Nova. Não tem esgaçado, não tá... Não tem nenhum defeito na peça. Pós super alto. Pós alto, hein? Olha só. Zero trinta e... Desculpa. Zero meia um, trinta e dois reais, Rose. Olha só, separei uma peça. Da vez passada me pediram muita saia. Tá bom? Tô mostrando aqui as peças que eu tenho, tô lembrando. Oi, Alex. Bem-vindo. Olha só que saia linda, 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 meninas. Cintura setenta e dois, quadril noventa e oito. Zero setenta e oito, dezoito reais. Zero setenta e oito, dezoito reais. Perfeita essa saia. Cintura setenta e dois. Olha que perfeição. Não tem um fio puxado, gente. Um zíper invisível maravilhoso. Coivara, que fala número trinta e oito. A saia veste um trinta e oito, meninas. Olha que perfeição de saia. Dezoito reais, gente. Onde que você compra uma saia dessa hoje por dezoito reais? Código zero setenta e oito. Pâmela, Pâmela Neves, tem uma calça pantalona da Marfino Verde Militar pra vender pra ti. Gente perfeita. Olha só que luxo essa calça verde militar. Linda, linda, linda. É uma pantalona da Marfino. Veste um G, cintura noventa, quadril cento e vinte e seis. Código zero quarenta e oito, vinte e quatro reais. Zero quarenta e oito, vinte e quatro reais. Lugar nenhum. Rafa, bem-vinda. Obrigada por participar. Olha que luxo essa pantalona. Na cor Verde Militar, perfeito, perfeito. É um jeans bem molinho, meninas. O código é zero quarenta e oito, vinte e quatro reais. Zero quarenta e oito, vinte e quatro reais. Temos essa saia. Rose, não sei se você usa saia curta, mas é uma saia da Zara. É uma saia da Zara. Olha que luxo. Uma saia da Zara. É um verde, sei lá que sei, que é esse aqui. É um verde alguma coisa que eu esqueci. Vamos falar agora pra vocês aqui. Zero quarenta e quatro, vinte reais. Da Zara. Zero quarenta e quatro, vinte e quatro. Vinte reais, zero quarenta e quatro. Saia da Zara. Gente, fala com a gente porque às vezes parece... Mais igual a da Leite. Da Leite... Da Leite. Da Leite, vós? Quero. A da Zara? Aline Francieli, fala comigo. Zero quarenta e quatro. Vendida. A saia é divina. Você não vai se arrepender. Ela está em perfeito estado. Saia longa. Pra quem? Pra Rafa. Rafa, eu estou te devendo. Eu fiz um pedido de mercadoria. Ô, Rafa, tem muita coisa. Tem muita saia midi vindo pra mim porque... Olá, eu estou procurando uma manga bufante que estava aqui, uma verde. Eu não estou vendo. Verde? E eu não postei ela na... Como que ela é? Me fala. Acho que eu pedi pra Lissa na outra. Aham. Pera aí que eu vou procurar. Ô, Tati, vou mostrar uma aqui, mas ela não é manga bufante. Pera aí. Ô, Tati, essa peça aqui, ó, nós mostramos ela na outra live. Ela tem uma manga diferenciada. Ela é nova. Está por cinquenta e dois reais. Ela é um verde mint maravilhoso. Na etiqueta, cinquenta e dois reais. Tá? A verde que eu tinha... Desculpa, a verde manga bufante... Que eu tinha, ela foi vendida na outra live. Tá? Desculpa, Tati. Mas olha que luxo. É um verde mint, meninas. Perfeita. Blusa nova. Cinquenta e dois reais. Na etiqueta. Olha só. Na etiqueta. Veste um trinta e oito. Gente, pensa numa peça perfeita. Nova, nova. Se ele é adorno... Eu estou procurando, tá, Tati? Não está fácil de encontrar. Saia midi. Conjunto com cropped de saia midi. E... Ai, me fudiu agora. Não, pantacurno. Gente, vamos mostrar um conjunto que já foi mostrado, mas perfeito não pode ficar. Calma aí. Continua mostrando essa que eu vou fazer. Cirlei adornou. Olha que peça divina pra você que usa aquelas saias maravilhosas que você comprou pra gente. Olha que perfeição. É um verde mint maravilhoso. Quero vestidos... Rose, semana que vem eu tenho bastante coisa chegando, tá? Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ô, Rose, tem uma aqui. Essa aqui a Rose comprou? Esse aqui comprou, né? Qual? Esse pequenininho aqui. O quê? É. Eu acho que ele é grande, tá? A Rose? É aquela Rose Oliveira. É. Acho que é grande. Ou esse aqui foi vendido pra ela? Confere aí. Não, tá. Não foi mostrado. Foi. 038, eu não sei. Só confere, confere. Não. Você não. Pera aí. Pera aí, gente. Pera aí, pera aí, pera aí. Estamos em manutenção. Menina, separei essa roupinha de dormir nesse verbo. Olha que luxo pra você arrasar com o seu noivo. Maravilhoso. Olha que luxo. Gente, isso aqui é uma roupa de dormir. Ela é nova. Eu ranquei o tag pra poder lavar. Ó, isso aqui é pra provar pra vocês que a roupa é nova, tá bom? É uma roupa de dormir. Linda. A alcinha fininha, toda delicadinha. Olha essas costas aqui, maravilhosa. Tem um chocs pink de linho pra vender pra Rose também. É, tá escrito aqui. Frederico Ishoff, Hollywood. Serve, Alicia? Deixa eu ver. Ela é, Alicia? Tem noivo. Então compra pra arranjar o noivo. Esse aqui serve na Alicia. Hein, Aline? Compra pra arranjar o noivo. Quero. Esse aqui não serve na Alicia? O Alicia, esse aqui não serve em você, não? Olha só que luxo. Vou falar o código, hein, meninas, já que estão querendo. O código é 0,90, 22 reais. 0,90, 22 reais. Eu acho que não serve na Alicia. Ou serve? Sério? Sério. 0,90, 22 reais. Novo. Perfeito. Olha, olha aí esse verde. Gente, olha como eu fico linda de verde. 0,90 o código. Meninas, é um controle nosso. 0,90, 22 reais. 0,90 vendido pra Alicia. Me dá aqui, tá? Por favor. Esse não serve na Alicia? Ô, Alicia, esse conjunto não serve em ti? Serve. Eu acho que... Ou você tá perguntando... Não, tô falando assim, Alicia, você não gostou desse aqui, não? Olha que lindo. Perfeito, amarelo. Perfeito esse amarelo. Você que é branquinha, filha, vai ficar perfeita. Mãe te ama. Tô morrendo de saudade de você, meu chuchu. 0,90. Ai, Amanda, vendi pra Alicia agora, ó. Mas semana que vem eu acredito que vai ter mais roupinha de dormir, tá? Amei. A Alicia amou o conjunto. Mostra pra... Alicia, olha que lindo. Fala o código. É o conjunto Mara. Código amarelo. Código amarelo, que eu perdi a etiqueta. Código canarinho. Alicia, 0,92 o código. Coloque aí pra nós, por favorzinho. Aline, eu vou procurar alguma coisa aqui e já pego pra você, tá bom? Saudade, chuchu. Amanhã. Amarelo, vendido pra Alicia. Vendido pra Alicia. Meninas, eu tenho essa blusinha transparente da Naguchi. Linda. Você falou valor, tá? Não, mas pô, mas já vale isso rápido. Isso. R$18,069. R$18,069. Olha a etiquetinha aqui da Naguchi aqui. É que não dá pra ver, mas aqui tem uma etiquetinha maravilhosa. Naguchi. Naguchi, deu pra ver? R$0,69, R$18,069. R$0,69, R$18,069. Meninas, tem bolsa de couro chegando pra mim semana que vem, hein? Tá louco. Vamos tacar e pau, Marco. Ai, vai ver mesmo. Olha que linda essa saia aqui. Ela tem um shortinho por debaixo. Gente, é muito linda. Amanda? Corgoiaba. Corgoiaba. Amanda, olha que peça linda. Ela é importada. R$0,79, R$24,00. Olha só. Ela tem shortinho por debaixo, meninas. É de malha. É maravilhoso. Semana que vem tem bolsa chegando, hein? Quero uma roupa igual a da tarde. O número que ela usa, pergunta. Eve, que tamanho você usa? Fala pra mim, por favor. E aí, rodeio. Ai, que saudade do rodeio. Mostra isso, tá? Tanta! Beijo, minha amiga. Obrigada por participar. Que luxo. Gente, olha só que linda. Dona Cristiane mandando... Mãe da Lau procurando... Gente, olha que luxo. É uma peça. R$24,00. R$0,79. É uma saia importada. Vem com o shortinho por debaixo, pras meninas que tem a perna... Ai, você quer saia longa, né? Amanda, tem saia longa chegando pra mim daqui uns 10 dias. Tem saia midi chegando. Tem cropped. Tem cropped de manga bufante. Tem bolsa de couro. Eu fiz muito pedido. Gente, tem muita coisa. Eu tô mostrando o que eu tenho aqui porque ainda tem tanto trem. Vou mostrar, Eve. Eve, eu achei que tinha um igual ao meu aqui. E eu acho que já vendeu. Mas eu tenho um parecido. Pode ser. Ele é perfeito. Eu amo essa marca. Ele é um conjunto tamanho G. Mas ele não veste um G, tá, Eve? Tá bom? Olha que luxo. Eve, a minha calça era nesse comprimento aqui, tá bom? E eu mandei fazer pantacurro. Olha que legal. Ó, eu mandei fazer pantacurro. Porque eu não dou conta de usar calça comprida. Eu dirijo o carro. Eu ando pra cima e pra baixo. Eu não dou conta se estrena. Me enrosca tudo. Tá? Eve, você tá onde? Fala pra mim, fazendo um favor. Tá? Manda aqui pra mim. Olha que luxo. Vou mostrar agora a blusa. Ela é manga bufante. Eve, olha aqui. Olha essa manga, Eve. Olha que perfeição. Olha que perfeição. Eve, o conjunto é do Tatalu Outlete. Se você tiver interesse, eu faço... Ele... Ah, que legal. Bem-vinda, Eve. Obrigada por participar. Bem-vinda. Fico muito feliz, viu? Olha que luxo. É R$185,00 esse conjunto. Hoje está por R$119,00. Mora em São Miguel, uma pessoa de Roça Marques. Ah, São Miguel, cidade maravilhosa. Morei 24 anos aí. Ai, Eve, você é casado com... Gente, como é que é o nome do teu esposo? Fala pra mim, por favor. Meu Deus, conheço ele demais. Eu lembro dele da escola. Meu Deus, me fugiu o nome dele. Legal. Que bom. Obrigada por participar, viu, Eve? Se você tiver interesse no conjuntinho, ele está de R$185,00. Eu faço R$119,00. Hoje, na live. E se você não levar, Eve, eu vou mandar cortar e vai ficar pra mim. Você quer R$119,00? Eu vou... Olha a etiquetinha aqui, ó. Guilherme. Guilherme, gente. Guilherme, isso mesmo. Aqui, olha. Guilherme, isso, Eve. Conheço demais. Conheço, sim. Menino muito bom, viu? Parabéns. Parabéns. Vocês sejam muito felizes, viu? Conjunto estava de R$185,00 e hoje está por R$119,00, tá bom? Tá bom? Meninas, separei essa blusinha no tamanho G, pra vocês darem um olhadinho. É da olhadinha. A Eve comprou com o conjuntinho, fiz R$119,00, tá? É da Sonoma. É da Sonoma, tamanho G. Blusinha, blusinha, meninas, pro dia a dia. R$0,83, R$24,00. R$0,83, R$24,00. É um G, tá, meninas? Linda a peça, viu? Vou mostrar aqui pra vocês uma peça. R$0,83, R$24,00. Olha que luxo que fica. O verde com o pink. Perfeito. R$0,24, desculpa, R$0,1. R$0,83, R$24,00. E o kimono também estamos vendendo. O que vocês querem ver mais? Falem pra mim, meninas, pra mim mostrando. A gente tem algumas coisinhas ainda, mas são peças vintage. Peça vintage, a gente não vende tão rápido que nem as peças atuais, tá bom? Semana que vem tem muita novidade. Muita coisa legal, tá bom? Meninas, olha que lindo. Esse vestido aqui é de linho. Na cor pink. Tô só pink hoje. É da marca Audrey. Tamanho 38, tá bom? Código 0,60, R$22,00. A Lini queria ver vestido, Lau. Vou pegar pra Lini, vou pegar. Peraí, a Lini, vamos olhar, vamos olhar. Meninas, o código é 0,60, R$22,00. 0,60, R$22,00 de linho. 38, tá? Calça de alfaiataria. Nandinha, fala pra mim que tamanho que você usa. Eu tenho sim, eu só tenho que ver a numeração aqui. Pode me dizer, por favor? Shortinho de linho. R$22,00, 0,60. Semana que vem vai ter macacão, tamanho G, tamanho P. Vai ter algumas blusas de frio, que tão me pedindo blusa de frio. Quero shorts. 40,42, vamos mostrar, Nandinha. 0,60, Magna. Ele tá lindo, 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 Magna. Digita o código pra mim, por favor, Magna. Tá bom? É seu, Magna, é seu, tá bom? Vou reservar. Cara, quem pediu o vestido de dormir? Gente, quem vestiu o vestido longo? Esse daqui é vendido? Tá. Vendido pra Magna. Ribeira... Marta... Marta? É a Marta? Magna, Ribeira, Marta... Maria, Marta. Maria, Marta, fala comigo! 0,60. Tá vendido pra quem? Pra Magna. Ela pediu primeiro. Oi, Maria, Marta. Bem-vinda! Olha só, tem esse vestidinho de dormir da Sonoma. Amanda! Amanda, fala comigo! Amanda, ele serve em você, tá bom? É da Sonoma. Está por R$16,00. É de dormir. Ele é bem fininho. É importado. Coloca o código pra mim. É 001. Tá bom? Na roupinha de dormir. Ele veste um... Um M... Um M. Um M nos seios... Dependendo... Acho que até um 42. Maria, Marta, bem-vinda! Obrigada por participar. Beijo, minha amiga. Obrigada. Vestidinho de dormir, simplesinho, importado, sem nenhum defeito. Amanda, olha que linda essa cor. Tamanho M. É um tamanho M. É importado. É um tamanho M. Ele é um chumbo. Tamanho M, R$16,00. 001, código. Lindo. 001, código, R$16,00. A gente tem... Amanda, é teu, mentira. Oi, Domi. Pedido pra Amanda? Isso. 001. Ô, Amanda, deixa eu falar pra você aqui. É... Tem muita coisa bonita chegando semana que vem, viu? O estilo teu tem cara de ser meio social. Fala comigo aqui se é. Tá? Peraí que eu já volto. Tá bom, me pareceu no ar. Domi, não tá de jeito fazendo você. Quero ver aquela... Mostra aí. Domi, vem cá. Alô, é a Palícia. Não quer não. Ela não quer aparecer. Quero ver aquela camisa que pôs por cima. Não quer aparecer, filha. O kimono, mostra sim. Ó, Magna, ela é uma... É um kimono, mas olha que luxo. Tem CGC. Tem CGC. Ela é linda. Ô, Magna, olha essa lateral dela aqui. Que peça, perfeita. O que é o CGC, mano? No estilo meio de tudo, mas... Jogado pro bolo. O que é esse borrou, gente? Borrou? Explica pra nós aí. Oi. Que lindo. Eu quero... Oi. Oi, Paula. Gente, tava tentando mandar pra você, mas eu não achava o seu use. Eu só quero shots. Peraí, Alice. Ô, Magna. Magna, fala comigo, por favor. 089, tá? 38 reais. Magna. 38 reais. É um kimono. Bem-vinda, Paula. 089, 38 reais. Kimono. 038. 039. Desculpa. 089, 38 reais. Esse aqui é mais suco. Tamanho M. MG? Tamanho M, Magna. MG. Tamanho MG, tá bom? Na verdade, veste do B ao G. O kimono, ele é eclético, né? Meu cabelo tá bagunçando. Ele é eclético, ele vale mais o campo, o hippie, assim, legal. Quando eu crescer, eu quero ser hippie, Amanda. Juro de coração que eu quero morar na praia, vendendo miçanga. Tá bem? Que bom, Paula. Seja bem-vinda. Obrigada por participar. Olha o luxo desses shorts. Maravilhoso. Maravilhoso. Perfeito, né? Ele veste... Que tamanho você usa, Magna? Fala comigo, por favor. É da My Favorite. My Favorite, gente, essa marca aqui, uma bermuda dessa daqui, ó, custa mais de duzentos reais. O shorts está por setenta reais. É novo. Eu ranquei a etiqueta dele e não usei. Setenta reais. Novo. Zero, 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 zero. M. Ela serve você, Magna. Eu uso o M, tá bom? E ela tá linda. Valor, setenta reais, Alicia. Olha que peça perfeita. Eu ranquei a etiqueta, tá? Eu era duzentos e uns quebrados, porque tem tempo que eu tirei e eu não lembro. Tirei a etiqueta e acabei não usando. Setenta reais. Setenta reais novo, novo. Vou mostrar a marca pra vocês. Uma marca cara, tá? Não é uma peça barata. Quem conhece aí, ó, pode falar. Tá? Setenta reais. Novo, peça perfeita, perfeita. Não tem um. Se serve. Deixa eu ver o tamanho, Alicia. Faz assim, pra ver. Alicia, não serve. Tem uma aniquinha trinta e oito. Magna, ele serve em ti, tá? O... O kimono serve em ti, tá bom? Porque eu uso trinta e oito, quarenta, só que aqui é quarenta. E ela fica perfeita. Eu acho que se... Dependendo se você gostar de um pouquinho mais folgado, você pode usar uma peça bem colada e jogar ele por cima e colocar um cintinho. Fica bem legal. Tá? Setenta reais, peça nova. Se não vender, vai pra próxima live, hein? Setenta reais. Olha essa blusinha, que pecinha linda. Olha esse detalhe dela, gente. Todo no... No coraçãozinho. Ela veste um pezinho, tá bom, meninas? Vamos lá. Ela está por vinte e quatro reais, zero setenta e um. Vinte e quatro reais, zero setenta e um. Ela tem uma etiquetinha aqui, ó. Olha que luxo isso. Olha essa etiquetinha. Zero... Zero setenta e um, vinte e quatro reais. Ela tem um lastequezinho aqui atrás, olha. Pra poder dar um... Como é que fala? Uma ajustada nos seios, tá? Ela é linda, tá? Veste e pé. Cadê a Rose? Rose! Zero setenta e um, vinte e quatro reais. Olha que luxo. Vinte e quatro reais. Posso passar pra próxima? Zero setenta e um. Quantas horas de live, Laura? Tá, então vamos mostrar mais duas e acabou? Uhum. Três horas de vídeo. Deixa eu mostrar aqui. Olha só. Obrigado, Paula. Obrigadão, viu? Meninas, a Paula, a Paula Hurtado, ela faz... Maquiagem. Faz maquiagem. Maravilhosa, tá? Depois ela vai colocar o... O arroba dela aí pra vocês acompanharem o trabalho dela. Ela mexe com maquiagem. E o que eu gosto é os olhão louco dela. Perfeito. Eu falo louco porque eu sou assim, tá, Paula? Eu falo mesmo. Eu gosto de olho que aparece. Negócio de olhinho discreto eu não gosto. Não. Parabéns pelo trabalho, viu, Paula? Obrigada por estar aqui com a gente. Isso dá na alícia, né? Ou não? É graça. É porque não pode ficar muito esticado, né? Meninas, esse shortinho aqui veste um trinta e oito. Olha que trem mais lindinho do mundo. Código zero trinta. Vinte e dois reais. Vinte e dois reais, código zero trinta. Veste um trinta e oito. Lindo, lindo, lindo. Ele tem um zíper aqui na lateral. Tá bom? E dá pra amarrar aqui, ó. Olha que lindo. Olha que lindo. Falem comigo, meninas. Conversem comigo. Tem aquelas calças de amarrar duas vezes? Não, Alícia, mas tem saia... Saia envelope chegando pra mim. Tá bom, meninas? Uma menina me pediu blusa... A gente agradece, Paula. Amém, amém. Me pediram blusinhas de malhar. E essa daqui veste um M. Pediram na live passada. Tô mostrando agora porque a gente vai acompanhando que vão... Ah, o Fernandinho pediu uma calça. Onde ela foi a paria. Quarenta, quarenta e dois. Quem foi? A Fernanda de São Miguel. Traga. Estela... Olha que linda essa aqui, ó. Linda, meninas. Olha só. Zero trinta e dois, vinte e dois reais. Zero trinta e dois, vinte e dois reais. Mas veste um M. Olha que luxo. Pra malhar, tá? Me pediram. Ele tem um sutiãzinho que segura os seios. Muito bonitinho, tá? É um chumbo, meninas. A peça tá perfeita estrada. Não tem bolinha. Não tem nada, nada, nada. Tá lindo, lindo, lindo. Olha que luxo. Tá? Ela é importada. Deixa eu ver aqui. Não tem marca. Eu esqueci a marca aqui. Zero trinta e dois, vinte e dois reais. Deixa eu ver o que que eu tenho mais. Quem pediu saia longa? Ah, quem que pediu saia longa? Eu acho que foi a Amanda e uma... Outra cliente. Três. Desculpa. Ô, ô, Amanda, fala comigo aqui, bebê. Olha só. Justin B, tamanho M. Justin B, tamanho M. Vinte reais, código preto. Vinte reais, código preto. Veste um M. Vinte reais, código preto. Vinte reais, código preto. Veste M, tá? Calça alfaietaria quarenta e dois. Ô, Nandinha, eu não vou ter calça de alfaietaria quarenta e dois, mas tem peças pra chegar pra mim, tá? Oi, Amanda. Código preto, vinte reais, a calça, tamanho M. Saia. Saia, M. Desculpa, eu tava falando da calça. Olha essa saia da Elos. Linda, linda, linda. É desapego meu, tá? Saia da Elos. Tamanho P, mas ela serve até um M. Bermuda jeans, vou ver. Qual tecido da saia preta? É malha. Ô, Pri, não tô tendo tecido. Tenho só uma tecido aqui. Saia da Elos. Ah, tá bem, Amanda? Uma saia. Olha só essa que linda aqui, ó. Cadê aquele ponto? Preto? Não, aquele de linha. De linha? De preto. Ele já vendeu, mas você tá mostrando? Sim. Vinte reais a saia. Não, é o nudezinho de linha? É o nudezinho, falei errado. De linha? É, aquele que a Brinca ficou brigando e perdeu. Ah, sim. Pera aí que eu vou mostrar aqui. Olha que luxo. Saia vinte reais da Elos. Linda. Tamanho PM. Código Elos. Código Elos. Olha só. De malha. De malha. Só que ela tem forro, então ela não marca a frente, o verso. É da Elos. Olha que luxo. Vinte reais. Código Elos. Me pediram saia pra usar com cropped mais chique. Essa saia é de tecido, ela é viscose. É viscose lá? Eu quero saia Elos. Vendido. Eu acho que ela falou, eu quero. Elos. Ah, a professora Marcia falou primeiro. Amanda, vendi pra professora Marcia primeiro, viu? Olha só. Saia azul. Professora Marcia, dá na sua menina. Olha que perfeição. Vinte reais. Olha que luxo esse azul. Professora Marcia, vinte reais. Olha que luxo essa saia. Dá na sua menina. Ela veste um P. Lindo, lindo, lindo. Código azul. Código azul. Vinte reais. Desculpa, tá? Você falou qual o valor? Vinte. 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 Código azul. Olha que linda que eu fico de azul. Código azul. Vamos lá, pra próxima. Mais essa e a gente... Vamos fazer mais essa blusinha aqui e a gente vai encerrar. Tá bom, meninas? Essa texite, linda, linda, linda. Olha, olha que perfeição. O código é 067, veste um tamanho M, vinte e dois reais. Código 067, vinte e dois reais. Ô, Aline, nós não temos mais vestido, tá bom? Mas semana que vem tem muita novidade. Chegou muita coisa pra gente. Nós estamos lavando, passando, etiquetando. Tem muita coisa, tá bom? Ô, Aline, eu vou ficar te devendo dessa vez, tá bom? Texite, vinte e dois reais, azul, lindo, 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 067. Essa é a última peça da live, tá, meninas? Nós estamos super cansadas. Hoje foi um dia corrido. Essa semana nós trabalhamos muito pra poder trazer pra vocês muita coisa. Então, assim, semana que vem eu acredito que a gente consiga passar pra vocês umas 60 peças. Tá bom? 067, vinte e dois reais. Texite maravilhosa, veste um M. Gente, perfeição, olha que luxo. Hum? Olha como eu fico linda. Eu já falei que eu fico linda de azul, né? Meninas, dei muito corações, é muito importante, viu? Magna, olha que linda essa peça. Vinte e dois reais, 067. Ela tá perfeitinha, perfeitinha, perfeitinha. Linda, linda, linda. Meninas, quantas horas já, Lau? Quase quatro horas. Meninas, nossa, igual a última live. Sem brincadeira nenhuma. Obrigado pela presença de todas. Meninas, falem mais, conversem mais. Perguntem, tirem sarro uma da outra. Cutuquem uma a outra, porque isso é importante pra gente, tá bom? Eve, obrigado, viu, pela participação. Quer, Magna? Vendida pra Magna. Obrigado, Magna. Vendida, tá bom? Isso. Amanhã nós vamos entrar em contato com todas as meninas que separaram as peças, tá bom? Amanhã depois das 10. Amanhã depois das 10, nós vamos dormir até as 10. Amanhã nós estamos tudo morto e cansado. Mas semana que vem vai ter bolsa de couro, vai ter calçado. Professora Marcia, muito obrigada pela participação. É muito importante a participação de vocês, gente. Vocês não têm noção a diferença que faz pra gente. Tá? Você tá... Ai, meu Deus, amiga, faz e não colchou. Morro de saudade de vocês. Raquel, obrigado por participar. Gente, eu sou chorona. Hoje eu tava um dia muito, muito mal. Ela me viu hoje. Nós estávamos conversando aqui. Obrigado, minha amiga. Obrigado mesmo. A Raquel falando de você lá. Oi, Raquel. Oi, Janelinha. Meninas, essa quarentena tá tirando um pouco a gente do sério, tá bom? Mas nós estamos trazendo a live. Cheguei, beijos. Não tem problema não, Paula. Obrigado, obrigado mesmo por ter participado. Programa de sexta live do Brechol. Obrigado. Sim, gente, falem com a gente na próxima live. Isso anima tanto a gente. Às vezes vocês ficam sem falar. Agora eu vou brigar com meu namorado, você foi 10 meses. Meninas, obrigado pela participação de todas. É muito importante, tá bom? Semana que vem eu vou tentar estar melhor pra atender vocês. Não vou estar tão avoada, nem tão, tão cansada. Eu vou estar devorta. Semana que vem tem Tia Larissa, tem vó, tem ring light nova, se Deus quiser, porque essa daqui deu trabalho. Celular carregadinho e vocês falando com a gente pra levar todo mundo. E música de carnaval. Tchau, meninas. Fiquem com Deus, obrigada pela participação. Tchau, Raquel. Obrigada, obrigada. Obrigada, obrigada. Beijo. Amém.